Os demais, se puderem, por gentileza, encerrar o... Boa noite. Bem-vindo à palestra de encerramento do primeiro seminário online de pesquisa em história da Universidade Estadual de Goiás. Com muita satisfação que a gente chegou a bom termo nesse evento, numa tentativa de contornar as adversidades impostas pelo contexto de emergência sanitária em que o país acha-se inserido, ou que pelo menos deveria achar-se inserido, mas essa é outra questão, a gente mobilizou esse evento que superou todas as expectativas no sentido de que a gente acumulou um número superior a 700 inscrições, distribuídas em 16 eixos temáticos, que contaram com debates intensos e com a participação de colegas de todo o país. Eu queria, em nome da coordenação do professor Marcos, em nome do professor Edson, do professor Robson e meu, nós que estivemos mais intensamente envolvidos com a organização desse evento, agradecer a todos os participantes, agradecer a todos os comunicadores, os coordenadores de simpósios, monitores e todos que inscreveram os seus trabalhos ou que se inscreveram como ouvintes. E queríamos, desde já, convidá-los a participar da nossa edição do ano que vem. Vocês certamente terão acesso ao material de divulgação, é nossa intenção manter essa proposta. A gente imagina que esse formato digital, com as suas imensas possibilidades de articulação, com as suas imensas possibilidades de conexão, veio para ficar, ou, ao menos, esse evento, a gente vai fazer com que ele tenha vindo para ficar. Mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, ao professor Alexandre, que veio da Universidade Federal do Maranhão para nos prestigiar com essa palestra, e a professora Gislaine, que aceitou o convite para mediar. Muito obrigado a ambos, muito obrigado a todos que contribuíram para esse evento, e tenhamos, então, uma excelente noite. Professora Gislaine. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à palestra de encerramento do primeiro simpósio online de pesquisa histórica da Universidade Estadual de Goiás. Eu gostaria de parabenizar a organização do evento, o evento de tamanho sucesso e alcance de público, ao longo de toda a semana, com importantes atividades e apresentação de trabalhos, é um número expressivo de inscrições, né, chegando aí ao número de 700 inscritos, com mais de 500 apresentações de trabalho. Então, é uma imensa satisfação participar aqui com vocês. O professor Manuel já me apresentou, né, meu nome é Gislaine, eu sou professora do curso de História da Universidade Federal de Goiás, no campus Fora Coralina, e sou coordenadora do Núcleo de Arqueologia da Universidade Estadual de Goiás e também do mestrado profissional em Institutos Culturais Memórias e Patrimônio e também tem sede na cidade de Goiás. É um prazer imenso estar aqui hoje, coordenando essa mesa com o professor Alexandre, para apresentar o trabalho na área de arqueologia, que também é minha área de atuação, então, é imensa satisfação estar aqui hoje. O nosso convidado de hoje, então, é o professor Alexandre Vida Navarro, é professor da Universidade Estadual da Universidade Federal do Maranhão, o professor possui graduação em História e mestrado em Arqueologia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Antropologia pela Universidade Nacional Autônoma do México, o professor possui também dois pós-doutorados em Arqueologia Histórica e Arqueologia da Amazônia, com estágios pós-doutorais no Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade da Pensilvânia, e no Museu Americano de História Natural em Nova York. O professor tem um currículo vastíssimo, fiquei bastante satisfeita em ver tamanha produção e importantes trabalhos. O professor é especialista em cultura maia, pesquisando temas como a formação do Estado na Mesopotâmia, arquitetura, guerra, iconografia, religião, epigrafia, participou de importantes escavações arqueológicas em sítios que eu visitei na qualidade de turista, fiquei apaixonada naqueles sítios e imagino que escavar sítios no México deve ser uma coisa fantástica, muito bacana a trajetória acadêmica do professor. E, nos últimos anos, o professor tem se dedicado à pesquisa arqueológica nas terras baixas da América do Sul, na costa oriental da Amazônia, estudando as terrias da Baixada Maranhense, sítios pré-históricos palafíticos, focando em temas como o comércio de longa distância, iconografia, padrões de assentamento, arqueologia da paisagem, formação de casicados amazônicos. Então, importantes contribuições para a arqueologia brasileira, o professor tem nos contemplado. Então, uma alegria muito grande, professor. Agradeço a sua participação. É uma honra estar aqui acompanhando a sua fala. A palestra do professor hoje tem o título de Por que morar dentro de lagos e rios? A civilização lacustre e a história indígena no Maranhão pré-colonial. E, nesse momento, então, agradeço ao professor em nome dos organizadores do evento. E passo, então, a palavra para o professor nesse momento. Obrigada, professor. Muito obrigado pela apresentação, professora Isleine. Fiquei minha colega de trabalho. Fiquei bastante contente com as mentes palavras a mim proferidas. E gostaria, primeiramente, de saudar todos do evento. Ao reitor, o professor Walter Gomes Campos, e todos aqueles que contribuíram e fizeram parte desse evento, que foi bastante importante, bastante divulgado, bastante assistido pelas pessoas. E é uma honra e um grande prazer poder fazer uma contribuição aos estudos da arqueologia, associados com a história, aqui no Maranhão. Então, mais uma vez, parabenizo o sucesso do evento. Eu assisti a várias mesas redondas e fico contente em poder contribuir com esta fala sobre a história indígena no Maranhão. Bom, se vocês me permitirem, rapidamente, eu gostaria de fazer um agradecimento inicial a todos aqueles que estão assistindo a apresentação. Quero fazer uma... Saudar rapidamente a minha família. Em especial, quero saudar a minha mãe, a dona Maria Irene Guida Navarro, minhas irmãs. Também fazer um agradecimento especial aos meus sobrinhos, João Vítor e Maria Júlia, que estão lá também me assistindo. E também, se vocês me permitirem, eu gostaria de dedicar essa apresentação ao meu pai, que faleceu ano passado. E nós, historiadores, que lidamos com a memória. Então, a memória é um campo importante para a história, sempre. Então, é importante que a gente perpetue, e eu gostaria de perpetuar a memória dele nessa apresentação. Bom, vamos lá. Logo de início, eu gostaria de apresentar esta foto. Bom, já vou para o meu objeto de estudo. Por quê? Porque nós, enquanto historiadores, a gente parte de uma vivência que é peculiar, singular, e muitas vezes ela é transformadora. E essa vivência também aconteceu comigo. Eu cheguei no Maranhão, se vocês me permitirem, vou narrar rapidamente a minha história, enquanto memória também. Eu cheguei no Maranhão no ano de 2009, no final de 2009. Até então, tinha estudado no México, feito parte dos meus estudos lá, e como professor docente no Maranhão, eu tinha algo que me incomodava um pouco, que era como ensinar a sociedade e a civilização maia estando no Maranhão, o que não é impossível, porque a cultura maia é riquíssima. Mas, como eu sempre gostei de trabalho de campo, eu ficava um pouco incomodado pelo fato de eu não poder estar indo a campo. Então, para o desconhecido que chega aqui nessa região do Norte, Nordeste, cujo clima é muito bem definido em duas estações, a chuva e a seca e a estiagem, para a gente, que vem de outros lugares, com as quatro estações bem definidas, a gente sente uma diferença. As grandes chuvas torrenciais que existem aqui, muito bonitas também. Aqui, na região do Maranhão, e também no Norte, o regime pluviométrico é bastante delimitado, ou seja, no primeiro semestre do ano, nós temos chuvas muito torrenciais, com bastante quantidade, e no segundo semestre, uma estiagem, praticamente não chove. Seis meses de chuva e seis meses com chuva. O que aconteceu? No ano de 2012, eu fiquei sabendo, todo mundo aqui no estado ficou sabendo que houve uma grande seca na Baixada Maranhense, que é a região que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que é a região que eu estudo, e nesta região, o rio e o lago secou. Essa imagem que vocês estão vendo, desértica, é uma seca, mas isso na época da chuva e da cheia chega a sete metros de altura. É um rio, é um lago enorme, secou. E eu fui visitar, porque ficou exposto um sítio arqueológico, a chamada estearia, que é o tema da minha palestra. Se vocês observarem, no chão está coalhado de caquinhos de cerâmica. Esses caquinhos de cerâmica pertenciam aos vasos que eram feitos pelos indígenas, e que foram depositados ao longo dos anos e acabaram quebrando. E se você observar, lá no fundo da imagem está cheio, milhares de esteios. Esteios são esses troncos de árvore que eram colocados no leito do rio, sobre os quais os índios faziam as suas moradias. Por isso, são moradias palafíticas. Moradias palafíticas. O que acontece? Então, nessa época da seca, essa é a paisagem que predomina. Bom, um fato inusitado, antropológico, aconteceu. Nesse mesmo dia, eu encontrei uma senhora e ela me disse que ela jogou algumas estatuetas no chão. As estatuetas são essas bonecas de barro que eram feitas pelos indígenas, que eu vou falar um pouquinho depois, mais para frente, e ela estava devolvendo ao sítio. Eu, curioso, perguntei à senhora, mas senhora, por que a senhora está devolvendo este material? E ela me disse, olha, senhor, eu levei para a minha casa para enfeitar, só que o meu marido começou a passar mal, ficou doente e começou a ficar louco. Então, eu estou trazendo de volta e devolvendo para o lago para que o meu marido sare. Olha, o senhor, tome cuidado, não leve embora, não, porque senão o senhor pode ficar doente. Então, pronto. Aquele, a memória, essa agência transformadora, já começou a surgir o meu novo projeto de pesquisa. Então, foi muito emocionante, porque, ao mesmo tempo que esse novo objeto de estudo, ele estava vinculado a uma experiência que, para mim, na minha maneira de ler, foi bastante transcendental, porque eu pude ter contato com essa senhora e com esse espaço em que ela vivia, e como que o objeto arqueológico ainda é presente nas sociedades atuais. Então, por isso que eu gosto de mostrar essa imagem. Essa é a minha primeira foto que eu tirei em 2012 e mostrando o que eu irei estudar depois. Bom, passando. Quando eu voltei para São Luís, eu fiquei muito entusiasmado e eu fiquei muito curioso e eu achava que tinha muita coisa, muito trabalho escrito sobre esses sítios arqueológicos. E, quando eu fui fazer o levantamento bibliográfico, uma tarefa que nós, as ciências humanas, também, é a primeira coisa que nós fazemos, o levantamento bibliográfico das obras, aquilo que foi escrito sobre o tema, eu observei que não tinha nada escrito, praticamente. Muito pouco material escrito. Aí veio um outro questionamento, mas como esses sítios tão grandes, aquele sítio que eu mostrei, ele tinha aproximadamente dois campos de futebol e eram milhares, milhares de esteios. Então, isso ficou na minha cabeça e eu percebi que um dos poucos estudos era deste geógrafo maranhense, muito importante, do início do século XX, chamado Raimundo Lopes. Ele é a pessoa que está na extrema esquerda da foto. E essa foto foi tirada no Museu Nacional. No centro dela, vocês podem ver o Albert Einstein. E, infelizmente, o Raimundo Lopes, como ele foi contratado como naturalista do Museu Nacional, ele ia para o Maranhão, fazia a coleta do material, levava para o Museu Nacional. e o trágico incêndio que houve no Museu Nacional, fez com que perdesse não somente a coleção das estearias que o Raimundo Lopes colecionou, mas a grande parte do nosso acervo arqueológico nacional. E, portanto, nós falamos de memória, novamente, o quanto ela é importante. Bom, tudo isso caminhando para fazer um projeto. Eu não vou tratar hoje, não vou fazer grandes digressões sobre teoria, sobre metodologia, porque isso seria um outro assunto, embora ele seja importantíssimo para todos nós, e, sobretudo, para os alunos de iniciação científica, para aqueles que começam a fazer a pesquisa histórica, a teoria é um guia e ela é muito importante, eu somente vou fazer uma breve explanação de onde esse trabalho que eu estou fazendo se enquadra. Que eu poderia dizer que, sob o viés histórico, ele está na nova história indígena, que é, que corresponde aos protagonismos históricos desses índios. Por quanto tempo, nós que somos professores, professores de ensino médio, fundamental, ou então de universidade, quantos de nós não estudamos que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral e coisas do tipo, discursos em que o indígena foi muito diminuído ou colocado no segundo plano. Então, a nova história indígena, ela muda essa maneira de conceber o índio, sobretudo, porque coloca, os coloca enquanto protagonistas. Eles não são vítimas, mas estão, ao mesmo tempo, negociando a sua estratégia de vida com esses colonizadores. Então, nós colocamos os índios como protagonistas nessas relações de colonização. Bom, isso é uma coisa importante. Outro livro muito importante deste período é o História dos Índios no Brasil, que foi organizado pela professora Manuela Carneiro da Cunha, que é um marco importante para esse período. e ele tem um artigo muito importante, que é o da professora Ana Roosevelt, sobre arqueologia amazônica. A professora Ana Roosevelt foi a primeira arqueóloga no Brasil a falar de civilização. Então, você imagina os índios, até agora, vistos como colonizados, escravizados, de repente, eles passam a formar uma civilização. Então, eu gosto bastante disso porque começa a decolonizar ou a descolonizar o discurso europeizante, eurocêntrico, sobre esses povos que, na verdade, são os povos originários do Brasil. Então, este artigo é muito importante. A professora Ana Roosevelt é a primeira que cunha o conceito de civilização para os nossos índios. E, portanto, é um livro bastante presente nos meus estudos. E também quero citar o professor Pedro Paulo Funari, o renomado arqueólogo brasileiro, muito importante para a gente que estuda cultura material. E eu gosto muito quando ele diz que o artefato não é só um indicador de relações sociais, mas ele atua como mediador das atividades humanas. Nós, geralmente, as pessoas, quando falam de arqueologia, pensam que nós somente trabalhamos com os caquinhos, com a cultura material, com os objetos, que é muito cansativo, que é muito chato, mas os objetos são a nossa fonte, eles são o nosso documento. Por isso, baseando em alguns outros autores, o que é muito importante para mim é que eu considero o artefato como texto. Isso não fui eu quem disse, são outros estudos como Ian Holder, Michael Shanks, o próprio professor Funari, mas que é um conceito muito importante, porque enquanto historiadores podem ler a documentação escrita, nós, historiadores, arqueólogos, desculpem, podemos fazer uma leitura dos artefatos enquanto textos. Então, eles acabam sendo textos para a gente. Portanto, mesmo sociedades que não tiveram uma escrita, nós podemos fazer uma leitura dessas sociedades. Isso é, basicamente, o que o arqueólogo faz. E também é muito importante para os alunos que estudam a história indígena ou a documentação histórica, o método etno-histórico, que nós utilizamos lá no laboratório as obras que foram escritas pelos cronistas no século XVI, XVII, e que elas são importantes para o conhecimento da história indígena. É claro que elas foram escritas dentro de um contexto colonizador e do cristianismo, da conversão, mas nós conseguimos fazer leituras e dessas leituras críticas conseguimos extrair informações importantes. Eu tenho uma aluna, a Karen Conceição, por exemplo, ela está estudando a posição da mulher nessas crônicas, fazendo estudos de gênero. Então, as mulheres aparecem, elas não estão submissas, elas não estão escravizadas, elas estão negociando também a sua sobrevivência com relação aos colonizadores. Isso é muito importante porque mostra novamente os índios enquanto protagonistas. Bom, vamos lá, passando. Voltando, São Luís, São Luís, que é onde eu moro, a ilha do Maranhão. Temos algumas imagens dela, a gente pode ver que a cidade de São Luís é patrimônio da humanidade e também se caracteriza pelos azulejos. Os azulejos de São Luís são muito importantes e conhecidos mundialmente. Embaixo, a festa do Bumba Melboi, as bandeirinhas, os lençóis maranhenses. Atualmente, recentemente, o Bumba Melboi foi considerado patrimônio da humanidade, patrimônio material da humanidade. Então, esses traços culturais são muito importantes aqui no Estado. Bom, então vamos começar a nossa aventura para chegar a esses locais da pesquisa. Então, vocês estão vendo o mapa de São Luís, do lado direito o estado do São Luís e a parte um pouquinho mais escura é onde está a região que eu pesquiso. Para chegar lá, tem uma pequena aventura que é o ferry boat que a gente pega aqui embaixo do lado direito e a gente atravessa a chamada Baía de São Marcos, uma travessia que demora até mais ou menos uma hora e não muito boas condições. Os ferry boats precisam ser reformados e isso também é importante. Nós atravessamos a Baía e chegamos aqui no continente. Chegando no continente, vocês podem observar aqui no mapa que tem vários pontinhos azuis nesse mapa do lado esquerdo. Esses pontinhos azuis que são os rios e lagos é a região que eu pesquiso. Aqui embaixo tem Penalva, Viana, que são as duas cidades principais e na parte norte nós temos a cidade de Pinheiro e Santa Helena. Essas cidades são banhadas por rios e por lagos que, como eu expliquei na época da Cheia, eles inundam e fazem com que a região vire um Pantanal matogrossense, parecido. Vejam. Essa é a região na época da chuva. Então, a gente pode observar que vira realmente um Pantanal. Parece um Pantanal e fica totalmente alagado por conta da água, da chuva que cai no primeiro semestre do ano, como eu havia dito a vocês. É uma região belíssima, muito bonito, com uma grande variedade, diversidade de flora e fauna e que também está preservado. Aqui, vocês veem do lado esquerdo a ponte que liga o rio Turiaçu e a ponte que liga as cidades de Santa Helena e Turilândia. Vejam a população que circula com as suas jangadas e canoas. Do lado esquerdo, vocês podem ver também o rio na cheia, as pessoas nadam no rio. Isso é um problema às vezes porque enche muito, o rio transborda causa um grande problema social para a cidade. E do lado direito, o começo do trabalho, nós queríamos saber quantos metros tinha o rio, o rio Turiaçu. Nós não sabíamos, nós não temos dados ainda, acreditam? Nós não temos dados científicos sobre isso e o rio chega aproximadamente sete metros de profundidade. Nós achávamos que era mais. E as casas em palafitas, que são um tipo de habitação muito comum nesses locais justamente pela subida da água que alcança as casas. Vocês podem ver então as palafitas localizadas aí. Vamos lá. Bom, agora a gente vê o lado oposto. Vai chegando o segundo semestre e a chuva vai diminuindo e a região muda completamente. Vejam, o rio torna-se muitas vezes um canal, um filete, fica muito seco. Vejam do lado esquerdo, a gente vê a macarapaça de tartaruga e os torrões da terra secos, desérticos, que são os famosos torrões que o Raimundo Lopes fala em suas importantes obras, como uma região tropical. Vejam do lado direito, o peixe, só a carcaça dele, uma piranha, que a gente encontra bastante também na região. Então, na época da seca, por isso que eu chamo de vida e morte, na época da seca, esses animais acabam morrendo. continuando. Aqui do lado esquerdo, tudo isso que eu estou mostrando são os aspectos humanos da paisagem. A paisagem é entendida com seus aspectos do meio ambiente, com a vida animal, fauna e flora e a vida humana. É esse conjunto que nós chamamos de paisagem. Então, todos esses aspectos são importantes para a gente entender essa região. a gente vê do lado esquerdo a casa, a casa típica da região da Baixada, de pau a pique, feita com a terra. E na parte de trás a gente vê o ipê amarelo, que é uma planta que abunda na região. Do lado direito, nós temos as garças, que também são muito comuns na região. E este lugar é um sítio rançar, muito importante. É um sítio de aves migratórias. Muitas aves que vêm da América do Norte se reproduziram aqui. Então, é um sítio, a região da Baixada Amaranhense é um lugar muito importante porque ele tem esse contexto também faunístico. As aves vêm se reproduzir. Aqui embaixo um pôr do sol e no meio da imagem a gente pode ver um camarão que é um problema, um desequilíbrio ambiental porque a água do mar está invadindo também essa região e o próprio homem acaba praticando a pesca ilegal e acaba também introduzindo esses animais. Então, nós temos um problema ambiental grave também nessas regiões fora a vegetação que está escasseando. Essa região Baixada Amaranhense já faz parte da Amazônia, da Amazônia Legal. Essa parte do Maranhão, inclusive São Luís, nós estamos na Amazônia Legal que é caracterizada pela vegetação densa e quando a gente visita a região a gente percebe que a vegetação já está diminuindo ou se escasseando. Tá bom? Isso é importante também a gente observar. Vejam, a destruição também, a região também é caracterizada pelo extrativismo do coco babassu que é bastante importante na região mas a população também muitas vezes provoca a queimada dessas plantas justamente para fazer pasto para o gado. esse é um dos maiores problemas da Amazônia é a destruição da mata para a construção e a utilização da criação de gado isso é importante também frisar e essas palmeiras todas elas são manejadas pelo homem elas já existem desde a pré-história elas foram todas a floresta amazônica toda a gente pensa nessa mata virgem mas ela foi toda manejada pelo homem inclusive onde tem palmeira é muito provável que tenha sítio arqueológico porque eles são indicadores culturais da presença do homem no local. A população da Baixada é muito bonito ir porque vocês são muito simpáticos gostam de conversar com você são muito bem te recebem muito bem as crianças já desde cedo nas atividades para ajudar os pais e a gente percebe que as águas são é o mundo que caracteriza essa região as águas estão por todos os lados e as atividades humanas também acabam fazendo parte desse contexto e também a produção de farinha de mandioca a gente vê aqui do lado esquerdo as pessoas produzindo a farinha que é muito consumida aqui no Maranhão no estado do Maranhão e também o peixe lá em cima vocês veem o peixe seco que também é bastante consumido na região então todo esse é um contexto humano da paisagem da flora e da fauna dos rios da região pesquisada tudo bem? voltemos aos sítios arqueológicos na época da seca vejam uma foto dos esteios cada esteio que vocês estão vendo aqui então vocês entenderam esteio é o tronco de árvore daí vem a palavra estearia que é o nome do sítio arqueológico esses são troncos de árvore que eram colocados no leito do rio sobre eles eram construídas as aldeias um tablado e umas aldeias como eu vou mostrar para vocês vocês podem perceber que era um trabalho árduo difícil cortar essa madeira e colocá-las no fundo do rio e em cima construir uma aldeia por que não morar em terra firme? não seria mais fácil? daqui a pouco eu vou tentar responder isto alguns sítios arqueológicos secam completamente outros ficam com um pouco da água mesmo no ápice da seca não vai secar mais do que isso outros não secam e a água fica na cintura depende da sazonalidade depende da chuva cada ano tem uma sazonalidade cada ano chove de um jeito então temos que esperar e é interessante que nós só podemos fazer o trabalho de campo nos meses de dezembro e meados de janeiro porque depois começa uma chuva de novo e a gente não consegue pesquisar e antes não dá porque os sítios estão submersos sete, oito metros de profundidade então nós temos que ficar muito bem atentos à climatologia da região e vocês veem os esteios espalhados conseguem ver a cerâmica caquinhos espalhados e também as pedras material feito em pedra que eles também utilizavam que nós chamamos de lítico batedores machados que eu vou mostrar para vocês também daqui a pouco vejam uma foto bem próxima do esteio parece que ele está fossilizado eles ficaram muito bem preservados por quê? porque o meio aquático a lama acabou preservando esses objetos que é algo extremamente difícil em regiões da Amazônia que é uma região com chuvas torrenciais que lavam o solo e que permitem e que não permitem a conservação então isso é muito interessante esses sítios arqueológicos eles só existem no Brasil e no Maranhão e na Baixada Maranhense eles puderam existir antes e nós achamos que eles existiram antes se nós lermos aquelas crônicas que eu disse a vocês lá no começo como o Tabeville o Devere existem algumas menções desses povos que viveram em estearias mas o único local em que eles podem ser encontrados arqueologicamente falando ou seja com registro material é aqui no Maranhão então mais um motivo para eles serem preservados ao longo do Amazonas a gente vê nos relatos por exemplo do Orelhana que esteve percorrendo o Rio Amazonas com o cronista Carvajal ele menciona povos que viveram ao longo do Rio Amazonas inclusive em Palafitas mas até hoje elas nunca foram encontradas ou elas desapareceram realmente do registro arqueológico talvez a madeira não tenha sido de tão boa qualidade como essa ou então eles realmente desapareceram e não existem ou estão lá à espera de serem descobertas tá e aqui é uma reconstituição que nós fizemos de uma estearia do que nós supomos que é uma estearia claro isso foi um pouco no começo do projeto mas nós achamos que é um pouco mais complexo do que isso mas de toda forma a gente vê as aldeias a aldeia que ela é como é que se diz suspensa embaixo os esteios vejam aqui embaixo aquilo que vocês viram que eu mostrei agora há poucos é praticamente o que sobrou da aldeia esses esteios e as cabanas ou as malocas em cima e tudo isso com o tempo que eu vou falar um pouco depois o abandono veio abaixo fazendo com que o registro arqueológico ficasse totalmente submerso para a gente que é da área de humanas também é muito importante enquanto estudante eu também eu me dirijo aos estudantes para a gente fazer comparações com modos de vida parecidos em outros lugares do mundo então palafitas elas são comuns no mundo todo elas não foram só comuns na pré-história então a gente vê que no sudeste asiático tem na região da indonésia das filipinas aqui embaixo são os únicos povos indígenas que vivem em palafitas hoje no continente americano são os warau que vivem na venezuela quando o vespúrcio chega na venezuela ele dá esse nome venezuela de pequena veneza venezuela vem de pequena veneza porque ele viu povos vivendo no meio dos rios da região ali do orinoco da venezuela então o nome venezuela vem disso é uma alusão aos povos palafíticos que existiam na região só que foram destruídos e praticamente hoje nós temos esses povos que vivem nas palafitas são os únicos no continente americano e aqui também quero dizer que palafitas existiram também na Europa em outro contexto esses povos não tiveram contato isso é bom salientar eram períodos distintos também por exemplo as palafitas dos Alpes são contemporâneas ao Egito antigo mas a gente vê que morar em ambiente aquático sempre foi um gosto também humano e aqui do lado esquerdo foi uma palafítica uma aldeia palafítica no lago Constança onde elas mais se concentravam na Alemanha e eles fizeram uma reconstrução de uma possível aldeia de como ela era é muito bonito e é um grande sonho que eu tenho de poder fazer isso aqui na Baixada Maranhense um dia caso a gente consiga e todos os equipamentos que eles têm para mergulho material cerâmico inclusive restos de roupa de tecido que eles encontraram só que nós temos uma vantagem em relação aos europeus os sítios palafíticos todos estão submersos então a gente vê os mergulhadores mergulhando e procurando e estudando eles nunca ficam secos como aqui no Maranhão então nós temos essa vantagem no sentido de poder pesquisar esses sítios arqueológicos bom então fiz um contexto paisagístico enquanto paisagem entendida enquanto um componente da vida humana em conexão com o mundo animal com a flora e com a fauna e com todos seus aspectos vivos e ambientais mostrei as palafitas esses sítios como eles são caracterizados e eu quero falar um pouquinho do meu trabalho de campo que é uma parte bem interessante que os alunos gostam bastante embora alguns estudos já feitos no Brasil mostram que logo depois que os alunos vão para campo muitos deles acabam desistindo de ser arqueólogo porque é muito sol professora que está acompanhando depois você puder falar um pouco disso também é muito sol muito difícil o aluno muitas vezes tem uma visão romântica da arqueologia que acha que vai encontrar um pote um vasilhame todo pintado decorado inteiro quando chega ao campo acha somente os caquinhos os fragmentos mas a arqueologia é feita dos fragmentos são esses fragmentos que contam a história total então eles são extremamente importantes no trabalho de campo eu quero dizer a vocês que é uma coisa muito importante o patrimônio no trabalho de campo ele é preservado o patrimônio pelo IFAM o IFAM o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional ele é a instituição responsável para cuidar preservar e fiscalizar sobretudo o material arqueológico e os fitos arqueológicos que é uma lei de proteção de 61 que teve uma participação importante do arqueólogo Paulo Duarte então isso é muito importante porque para o arqueólogo ir a campo e para coletar material a gente tem que ter uma portaria que é publicada no diário oficial pelo IFAM é um processo burocrático tem que fazer um projeto de pesquisa é avaliado e quando é publicado no diário oficial o seu nome você tem a permissão para fazer o trabalho arqueológico e um tempo também não é para sempre você tem que renovar as suas portarias então é um processo rígido que tem que ser realmente assim para evitar problemas com o nosso patrimônio e também é importante dizer que esses sítios arqueológicos são fiscalizados pelo IFAM e não basta ser arqueólogo para a gente coletar o material precisa ter essa portaria do contrário a gente não pode fazer isso bom agora uma vez que eu planeio sobre esses sítios no contexto geral eu quero mostrar um pouco sobre o mapeamento que nós fizemos e a plotagem desses sítios no mapa então este aqui é o rio Turiaçu o rio Turiaçu está aqui no meio e cada pontinho amarelo que vocês estão vendo são os sítios arqueológicos que nós encontramos e reencontramos a partir dos estudos do Raimundo Lopes então o projeto tem aproximadamente cinco anos como eu disse a vocês lá no começo eu comecei em 2012 eu visitei o sítio em 2013 eu fiz o projeto 2014 foi o meu primeiro trabalho de campo então nós e os alunos nós conseguimos identificar vários sítios arqueológicos e mapeamos alguns deles vamos ver aqui bom primeiro trabalho que nós fizemos foi um trabalho para identificar as madeiras que foi feita pela engenheira florestal Thaís Gonçalves ela fez um pós-doutorado lá no programa de pós-graduação em que eu participo na minha universidade mas por que uma engenheira florestal? vejam como que é legal é interessante a arqueologia porque a arqueologia ela é também interdisciplinar ela depende de vários outros campos de atuação eu tinha eu queria saber que madeiras são essas se eles estão construindo as aldeias com madeira e muita gente vivia lá em cima é óbvio a madeira tinha que ser de boa qualidade não podia ser qualquer madeira que era algo que o Raimundo Lopes já sugeria então vamos fazer a a parte científica porque o Raimundo Lopes coletou informação da população que eles sabem também aliás quando a gente vai para campo a população é a primeira a nos informar eles têm um conhecimento que não é científico mas é um conhecimento tradicional que é muito importante e deve ser valorizado mas para fins científicos publicação e divulgação nós tínhamos que saber e foi feito um projeto nesse projeto nós realmente identificamos aquilo que a população e o Raimundo Lopes tinham falado a maioria das madeiras construídas usadas nos esteios são o IP amarelo tá que é uma madeira muito forte muito resistente e com certeza os índios né mais uma vez fazendo aquela crítica do índio passivo na historiografia brasileira mostrando que o índio estava totalmente conectado com a natureza e ele estava também tirando proveito dessas tecnologias ele fazia experimentação ele sabia qual madeira era melhor qual madeira era pior então é interessante que isso é produto também de um teste e de uma ação coletiva com essa paisagem então os índios estavam utilizando a madeira que era de melhor qualidade que é essa madeira que é o IP amarelo tá vejam nessa outra foto a gente vê esse sítio não seca completamente mas nós conseguimos ver os esteios aflorando e a região é alagada né consegue ver os esteios aqui embaixo a madeira nós retiramos amostras e também para fazer datação daqui a pouquinho eu vou falar sobre elas essa eu já mostrei que é a imagem que nós estamos coletando material sabendo a profundidade do rio que se chama batimetria para saber qual é a profundidade que o rio alcança justamente para a gente saber quando é que a gente pode escavar e o mapeamento como é que eu fiz existem vários mapeamentos inclusive são mapeamentos muito caros a arqueologia também tem esse lado que envolve o dinheiro né que os projetos são caros e nós precisamos de fomento para fazer as pesquisas do contrário fica muito difícil existem tecnologias de georreferenciamento muito avançados que cobrem a superfície do leito do rio e faz um tipo de um scanner mas isso é muito caro mas também nós queríamos coletar o material para estudar então foi a melhor alternativa que nós encontramos foi a mais barata a mais prática e que nos ajudou e nos serviu bastante para o propósito que foi cortar piquetes vocês veem aqui em cima na imagem do lado esquerdo a canoa cheia de piquetes que nós cortamos das palmeiras que ficam na mata as palmeiras que estavam derrubadas já e o que nós fazíamos nas canoas a gente com muito cuidado porque tem material no leito do rio a gente colocava um piquete em cada esteio então na imagem do lado direito que vocês veem inclusive o nosso ajudante o senhor Lacraia a gente vê a quantidade de piquetes isso não é esteio é piquete porque o esteio está submerso não dá para ver cada piquete representa um esteio e depois o que nós fizemos aqui embaixo vocês podem ver o topógrafo do projeto e o topógrafo justamente fez com a estação total o mapeamento do sítio a partir dos piquetes e em seguida vejam já no pôr do sol é um trabalho cansativo árduo demorou semanas e só pode ser só pode ser feito com a ajuda da comunidade que eu vou falar daqui a pouco isso que é importante e também com a participação dos alunos então vejam aqui embaixo todos os piquetes colocados como os resultados aí a gente fica ansioso para ver os resultados como é que será que é o mapa como é que era essa aldeia e aí a gente tem a aldeia da boca do rio e cada pontinho preto que vocês estão vendo é um esteio este tem mil e cem esteios aproximadamente mil e cem madeiras troncos de árvore que foram cortados pelos índios e colocados no rio e aí a gente vê mais ou menos a forma do do sítio arqueológico vejam ele tem uma parte mais ou menos central com uma grande concentração de esteios e uma parte mais periférica com conjuntos menores de esteios e esses conjuntos periféricos parecem estar ligados à parte central a partir de conjuntos de esteios formando linhas essas linhas podem ser as pontes que estão ligando a área residencial a área cerimonial nós interpretamos como cerimonial a parte central a região a área onde eles faziam as festas as danças os rituais e a parte mais ao lado desse centro a parte de moradia onde eles moravam quais são as evidências disso as peças pintadas que eu vou mostrar para vocês decoradas as mais elaboradas estão localizadas no centro as peças menos pintadas e com muita marca de fuligem fuligem é uma crosta carbônica que se forma no objeto na parte exterior que é quando eles colocavam para cozinhar o alimento ou para aquecer uma água então fica uma crosta como uma panela que a gente usa de tantas vezes forma uma crosta essa crosta é um indício de que eles estavam usando esse material no fogo para esquentar ou para fabricar eles são muito mais evidentes na parte periférica do que na parte central então novamente como nós arqueólogos fazemos leituras e como o mapa é um texto e portanto nós podemos ler a leitura que eu fiz baseando-me nessas fontes teóricas foi essa que a parte central era a parte cerimonial e a parte periférica eram as malocas onde eles viviam vejam que interessante os sítios nunca ficam na margem do rio ou do lago eles sempre estão localizados no meio vejam aqui no meio isso é importante algumas crônicas fazem referência a segurança e a proteção contra os inimigos o João Daniel é um deles ele diz que alguns povos viviam em palafitas porque eles queriam se proteger dos inimigos e portanto morar no meio do lago e do rio era uma forma de proteção dos grupos que estavam vivendo em terra firme esta é uma é a resposta que aparece nas crônicas que não me convence totalmente mas ela é importante para ser analisada as esterarias estão sempre no meio do rio do canal do lago elas nunca estão na margem que é diferente de hoje as populações ibeirinhas que vivem na Amazônia geralmente eles vivem à beira do rio a palafita fica na fronteira entre a margem e a água e a terra e a parte alagada assim como os varal esses não eles estão completamente no meio como se eles estivessem querendo se esconder o outro site que nós mapeamos que foi muito importante é o cabeludo esse site é um clássico para a gente enquanto modelo teórico vejam vocês conseguem ver ele é um pouco diferente do outro mas vejam que tem a parte periférica e uma grande parte aqui nessa parte extrema que é muito maior que os outros olha existe uma hierarquia de construção essa parte maior que é a parte inclusive onde tem as peças mais pintadas onde tem as estatuetas que eu vou falar para vocês o que elas são elas se encontram aí portanto essa parte maior é o centro da aldeia no sentido de que era a parte cerimonial e essas partes mais periféricas seriam as malocas as partes residenciais com as mesmas características grande quantidade de fuligem nos vasilhames e uma quantidade menor de pintura se comparado com a parte maior então foi muito interessante quando nós quando nós vimos o mapa a gente não esperava isso foi uma grande surpresa porque é muito difícil encontrar as formas das aldeias na Amazônia porque pela própria condição climática destrói muito rapidamente a chuva muito forte lá leva os sedimentos e o vestígio material a umidade apodrece muito rapidamente então isso é muito importante porque nós conseguimos identificar aldeias na região Amazônica que nós sabemos que elas existem claro já foram identificadas muitos trabalhos foram feitos como é o caso do professor Eduardo Guaes Neves que atua na região Amazônica seus colaboradores muito trabalho já foi feito mas uma evidência tão forte das aldeias como essas esses sítios arqueológicos podem nos fornecer essa imagem eu gosto muito porque nós aproveitamos para fazer utilizar um drone e aí o drone pegou a foto do sítio arqueológico de cima vejam não é pequeno ele é grande e é interessante para vocês verem que ele não está na margem ele está no meio vejam a gente aqui nessa canoinha tem uma canoinha do lado esquerdo e o sítio eu vou colocar os para vocês verem os conjuntos de esteios aqui tem o maior que é aquele que eu mostrei na foto anterior o maior deles que é a parte cerimonial os outros conjuntos aqui está faltando mais dois que não deu para aparecer na imagem então olha o tamanho dele e vocês veem que tem uma hierarquia alguns são menores e outro e este aqui é o espaço maior este é o espaço da festa este é o espaço dos rituais eu gosto eu vou fazer uma rápida intervenção e abrupta com relação ao que eu estou falando mas que tem tudo a ver e com aquilo que eu expliquei no começo quando eu vou fazer as palestras para os alunos que é algo muito comum na comunidade a gente sempre conversa com a comunidade é um trabalho muito bonito sempre começa a falar que a imagem que nós temos de civilização são nos rios e do mundo do antigo mundo do velho mundo Mesopotâmia Egito o rio Nilo o rio Tigre Eufrates e aí quando você fala para as crianças que eles viveram numa região que também tinha uma civilização que aquele rio onde eles vivem o rio onde eles vão se banhar onde eles pescam que no passado havia uma civilização que morava ali isso é muito importante porque acaba desmistificando e descoloniza também e tira um pouco esse olhar eurocêntrico que é muito comum às vezes nos nossos discursos então mostrar para a própria comunidade que eles moravam num lugar que tinha uma civilização e que também tal como no Egito eles também tinham as suas peculiaridades eles pescavam navegavam construíam suas aldeias faziam comércio viajavam riam choravam então isso é muito importante para aproximar a população dentro de um contexto mais globalizante claro apuros também há nos trabalhos de campo um pneu sempre fura não tem nenhuma vez que o pneu não fura quando muito às vezes também a gente entra em alguns rios porque a região é totalmente coalhada de água então tem que ter muito cuidado e esses percalços acontecem e também fazem parte da aventura e aqui quero chegar para falar um pouco da datação datação é algo muito complicado mas eu vou tentar explicar rapidamente o contexto a datação é feita geralmente quando a gente coleta material orgânico que pode ser a madeira vestígios que estão dentro dos vasilhames possivelmente de comidas resinas tudo que é orgânico a gente pode fazer a datação carvão que é o material que os arqueólogos mais fazem a datação e o que nós fazemos pegamos esse vestígio de madeira com todo o cuidado para não contaminar com a mão tem todo o procedimento e mandamos fazer a datação que é muito caro também uma datação custa 600 dólares no exterior então a arqueologia é uma ciência cara também por isso que os fomentos de pesquisa são importantes o importante dizer é que as datações quando que esses povos viveram essa é a pergunta qual é o período que eles estavam habitando essa região as datações mostram que eles viveram entre o ano de 800 e 1000 depois de Cristo este AD que vocês veem aqui o ano domine que é a terminologia que se utiliza 1000 AD que é 1000 depois de Cristo 800 a 1000 portanto 500 anos antes da chegada dos europeus esses povos já viviam aqui causa estranheza que nós não encontramos nenhuma estearia do século XVI por exemplo quando os cronistas mencionam as estearias em alguns lugares não no Maranhão mas elas são mencionadas mais no que é hoje o Pará eles mencionam alguns desses sítios mas a nossa pesquisa mostra que possivelmente os europeus não tiveram contato com essas sociedades pelo menos no que é no que é hoje o estado do Maranhão agora precisaria ver no estado do Pará se existem estearias até agora nós não sabemos não tem estudos mostrando e se tiver se essas são mais recentes do que as que eu pesquisei porque as que eu pesquisei mostram que os europeus não tiveram contato e não conheceram estes povos e mais sobre isso eu vou falar daqui a pouco me desculpem e sobre o trabalho nós ficamos muito entusiasmados e essa pesquisa do mapeamento que eu mostrei para vocês tudo isso ele foi publicado numa revista chamada Antiquity que é uma revista inglesa em que nós divulgamos todo o trabalho que foi feito nas estearias então foi muito bem aceito o que mostra que há interesse nesse estudo arqueológico no Brasil bom vamos lá falarei agora um pouco dos materiais coletados vejam o material não é coletado à toa e não é coletado de qualquer maneira vocês viram que nós fazemos o mapa conforme nós mapeamos os esteios nós fazemos a coleta por que fazemos a coleta porque nós queremos saber quem eram esses povos o que eles comiam como que eram os vasilhames como que eram os desenhos tem cronografia ou não tem como que é a vida cultural da cultura material quais eram os objetos cotidianos da vida cotidiana que eles usavam por isso nós coletamos os materiais e logo nos surpreendeu também a quantidade de material e a beleza desses materiais então vejam são materiais pintados nós chamamos que são materiais da tradição policroma porque eles são pintados geralmente com fundo bege e pintura vermelha e preta são três cores desenhos muito bem elaborados isso é muito importante a gente observar vejam isso chama muito atenção fundo bege pintura preta e pintura vermelha eu vou me adiantar um pouquinho aqui e esses são os padrões iconográficos isso é muito importante todo esse trabalho é feito com a ajuda dos alunos tudo trabalho de PIBIC iniciação científica no laboratório nós tivemos aproximadamente 37 projetos de PIBIC em que esses alunos todos estiveram envolvidos neste caso a aluna Mayara ela fez os desenhos dos padrões iconográficos das pinturas que vocês podem ver que são muito bonitas e que caracterizam esses sítios este daqui na margem do rio vocês estão vendo que tem um material esponjoso e realmente é uma esponja essa esponja é uma espícula de esponja um animal que vive nessa região ele produz uns espinhos umas espículas que nós chamamos de caoixi esse caoixi que dá um pouquinho de coceira na mão quando você manuseia o artefato eles colocavam dentro da cerâmica e isso tinha um resultado muito bom porque a cerâmica ela era de muito boa qualidade ela era muito fininha muito bem desenhada então eles estavam novamente reagindo atuando com a paisagem então nós arqueólogos também estudamos isso porque alguns grupos específicos usavam esse caoixi outros grupos não tinham outros grupos que colocavam dentro da cerâmica mineral quartizo outros colocavam caco de argila então tem vários tipos de tempero ou de antiplástico que a gente chama e os povos das estearias gostavam muito de usar este daí que é o caoixi e também quero falar da importância dos animais tá por quê? os animais foram muito representados nesses materiais e isso tem a ver com o quê? com várias questões por exemplo aqui nós temos uma tartaruga e aqui do lado direito nós temos a imagem representando possivelmente esses desenhos da tartaruga aqui nós temos alaxésis muta que é uma surucucu embaixo o desenho de uma pintura em cerâmica que também possivelmente tinha a ver com essa marca no corpo da surucucu bom vou falar de algo importante que tem a ver com as cosmologias os animais eram importantes para esses índios porque eles representavam um mundo cosmológico um mundo mitológico isso é importante porque existem vários estudos também não sou o primeiro a dizer isso claro por exemplo Hugh Jones e tantos outros Rachel Domatoff que estudaram esses desenhos essas iconografias essas mitologias e é interessante que os índios em geral eles eram pescadores e articultores em sua maioria os caçadores e coletores ficaram um pouco mais para trás nesse período do ano mil 800 mil a maioria dos índios praticavam agricultura articultura como eles praticam agricultura eles precisam da proteína e a proteína é animal então alguns arqueólogos como a professora Ana Roosevelt por exemplo acha que a representação dos animais nas cerâmicas tem a ver com essa falta de proteína dos seres humanos que precisam compensar e logo eles representavam esses animais como uma lembrança uma narrativa uma memória para que esses animais pudessem ser consumidos por outro lado alguns animais não podiam ser consumidos é o tabu alguns animais eram importantes por exemplo a anaconda a anaconda é um dos animais principais da Amazônia belíssima a gente pode ver uma imagem dela aqui a anaconda verde é a Eonectus Nourinus muitos mitos cosmológicos dos povos da Amazônia acreditavam que a Via Láctea era uma anaconda lá em cima porque ela tem essa forma horizontal ela lembra uma cobra anaconda e nos seus mitos ela chega na terra quando a anaconda chega na terra ela forma o rio Amazonas olha que bonito tanto é que a gente pode ver aqui embaixo o rio Amazonas ele tem a forma serpenteforme essas formas ondulantes do rio Amazonas na verdade são uma metáfora do corpo da anaconda o rio Amazonas é uma serpente é uma serpente primordial e essa serpente primordial como a professora Ana Roosevelt fala é a serpente xamã é a deusa criadora em muitas religiões nós temos um criador que muitas vezes tem uma imagem masculina mas na Amazônia e para muitos povos é uma imagem feminina é uma mulher então a anaconda quando ela quando ela sai da Via Láctea e cai na terra ela traz os seres humanos por isso que aqui em cima vocês veem dois desenhos eu quero destacar o do Feliciano Lana que foi uma perda recente para a Covid-19 uma grande pena ele desenhou a cobra e dentro da cobra tem pessoas aqui do lado direito do lado esquerdo uma cobra e dentro da cobra tem pessoas então quando a anaconda chega na terra ela traz os seres humanos a anaconda é responsável por povoar a Amazônia por isso que os índios constroem as suas aldeias e construíram ao longo do rio Amazonas quando os cronistas percorreram o rio Amazonas como eu falei para você o Carvajal eles viram milhares de povos vivendo bem à beira do rio Amazonas ou seja a opção de morar próximo ao rio além de ser a opção natural claro da paisagem da obtenção da água e da navegação também e do plantio também tinha um fundamento mitológico ou seja a mãe criadora então ela é responsável pelo surgimento das sociedades na Amazônia é o famoso mito da cobra canoa vejam ela aqui essa é uma imagem é um pratinho da listearia do lado esquerdo e aqui é o desenho que é feito vocês podem ver que no centro tem uma cabeça meio triangular da cobra e ela vai circulando dando forma para o vasilhame ou seja o artefato é uma memória também e é uma linguagem a partir dela os índios estão comunicando entre si é a partir dela é uma linguagem visual é uma linguagem cosmológica mítica nós que somos historiadores e muitas vezes na parte tradicional em que nós damos muita importância à escrita e isso todo mundo já sabe já está ultrapassado a história como a invenção da escrita como marco inicial da história nós sabemos que a grande maioria dos povos sobretudo na pré-história eles não tiveram escrita mas ao não ter escrita não significa que eles não se comunicavam este é um rico sistema icônico de linguagem visual e os índios estavam fazendo isso eles estavam se comunicando plasmando na cerâmica as suas origens as suas histórias míticas a sua memória outros animais importantes são esses apliques que nós chamamos o que é um aplique imagine um vaso com as pecinhas coladas no vaso e são todos de animais também alguns apliques puderam ser animais que eles caçavam alguns podiam ser animais que eles nunca comiam que era um tabu alguns podiam ser aqui nós temos a onça um mutum um porco do mato um sapo um também porco do mato e é interessante porque nós podemos fazer associações com a etnografia muito interessante com aquilo que os antropólogos também produziram com os relatos dos índios a partir do século XIX XX e também com a população local você pode conversar com os índios por exemplo o Nimu Indajú que é muito importante etnógrafo e ele relata ele documentou um mito entre os índios apnaie em que os porcos do mato são animais ligados ao mundo subterrâneo e por extensão aos espíritos da morte será que eles também tiveram o mesmo significado aqui? a gente pode fazer essa associação vejam macaco guaxinim tatu em alguns mitos como entre os Barazana o tatu está associado à morte porque ele come os ossos daqueles que morreram o guaxinim está associado às atividades trapaceiras olha que interessante os próprios antropólogos coletaram esses relatos indígenas alguns artefatos que a gente tem é uma variação muito grande queria chamar a atenção para o lado esquerdo que vocês veem o orifício tanto na parte de cima quanto do lado é o cachimbo os índios também utilizavam o tabaco e o cachimbo que era uma atividade ritual diferente de hoje não tinha os fins eram totalmente diferentes aqui mais alguns artefatos da coleção do laboratório de arqueologia a gente pode ver um fuso bem aqui no centro com uma bolinha o fuso é uma haste de madeira onde colocavam e fazia o tecido que servia para ser rede rede onde eles dormiam fio para pescar ou então para confeccionar suas próprias roupas materiais inteiros às vezes a gente acha como esses jarros que provavelmente serviam para armazenar líquidos e também olha que bonito na arqueologia que a gente pode fazer nós podemos reconstituir os vasilhames cada partezinha preta que vocês estão vendo aqui o desenho é um fragmento que a gente encontra e quando a gente acha a borda que é a parte de cima essa pontinha a gente consegue reconstituir o vasilhame e quando nós reconstituímos o vasilhame a gente sabe para que servia aquele utensílio se era para cozinhar para ferver se era para servir então isso é muito importante na arqueologia e nós também fizemos a reconstituição de vários destes instrumentos eu gosto muito dessa peça que é uma peça pequenininha nós chamamos de meia calota vejam deste lado direito é uma carinha de uma ave que ela olha para um lado do lado extremo tem uma outra carinha olhando para o outro mais uma vez quando a gente fala da arte nós logo associamos ao renascimento a Europa mas olha os nossos índios 500 600 700 anos antes já estavam por que eles não fizeram duas carinhas olhando para o mesmo lado por que eles colocaram uma olhando para um lado para a outra a perspectiva então isso é arte também os índios estavam atentos a isso isso é muito importante a gente ficar atento porque eles se preocupavam com essa estética do objeto do artefato e quero falar das estatuetas eu acho que eu já estou falando há uma hora por favor professora se eu estiver passando o tempo você por favor me diga e eu posso adiantar e encerrar as estatuetas são muito importantes porque elas são representação do mundo xamânico o que é a estatueta? é uma bonequinha de barro nas crônicas também vocês vão ver isso é muito importante que tem o famoso maracá o que é o maracá? é o chocalho que o pajé passa geralmente em cima dos enfermos para curar e muitas vezes esses maracás podem ser em forma de estatuetas eram bonequinhas confeccionadas em forma de gente ou em forma de animais vejam nós temos várias da coleção e eu quero chamar a atenção aqui para duas essas duas embaixo vocês estão vendo que as narinas estão bem acentuadas eles têm o nariz um pouquinho aberto possivelmente eles eram utilizados nesses situais xamânicos o paricá o rapé que são as drogas alucinógenas que muitas vezes eram de cascas de árvore algumas eram ingeridas outras eram aspiradas como é o caso do paricá geralmente eles tinham os inaladores vocês podem ver aqui na imagem do lado esquerdo e eles inalavam essa substância alucinógena por quê? o xamanismo que é muito importante hoje em dia nos estudos de antropologia é interessante o índio essa visão que nós temos do índio separado da cultura porque no mundo ocidental que nós fazemos parte também quando eu falo mundo ocidental nós fazemos parte do mundo ocidental não temos como negar mas é uma crítica ao discurso no mundo ocidental digamos o homem ele tem que se separar dos animais porque quanto mais nós nos separamos dos animais mais homens e civilizados nós somos nós temos que perder a condição animalesca para nos tornarmos civilizados no índio para o índio é o contrário essa conexão com a natureza é muito forte tanto é que o xamã nesses situais ele se transforma em animais o xamanismo é um poder de transmutação ou de transformação da forma corpórea o xamanismo está concentrado no corpo humano isso é muito bonito e interessante o pajé tem as suas limitações por exemplo ele quer fazer uma comunicação com os espíritos ele enquanto pessoa ele não pode se comunicar com os espíritos é claro ele faz como ele utiliza os alucinógenos entra em transe estado de alteração da consciência e aí ele se comunica com os espíritos ele quer uma planta que está na montanha como que ele vai pegar essa planta como que ele vai ter acesso a ela é difícil então o pajé se transforma numa águia num falcão e ele vai conseguir essa planta então é muito bonito que o xamanismo é uma atividade da ação social corpórea da transformação do corpo e que tem a ver com esse simbolismo muito forte das plantas que são utilizadas nesse contexto então aqui tem o pariká e aqui do lado vocês vejam que tem dois furinhos nessa estatueta do lado extremo direito que foi encontrada na região do rio trombetas no Pará que tem dois furinhos que justamente são os dois furinhos aqui que a gente pode perceber no nariz dessa imagem aqui do Alexandre Ferreira que foi um importante naturalista que percorreu a Amazônia então era nesses furinhos que eles aspergiam aspiravam o alucinógeno e eu gosto muito dessa imagem que é uma estatua que nós temos é o macaco chamado o macaco da noite o aotus e o fulatus vejam isso é muito importante a arqueologia está muito associada à zoologia aos animais eu trabalho com um professor o professor do Museu Emílio Emílio Gilde o professor José Silva e ele fez a identificação das estatuetas para mim para o projeto é interessante que ele notou que os índios tiveram uma grande preocupação em representar algumas espécies tais quais como elas eram então vejam essa estatueta em forma de macaco e no centro bem na parte do umbigo vocês verem uma protuberância redondo é nessa parte que possivelmente eles usavam esses filetes ou melhor esses tubos por onde eles aspergiam ou aspiravam o alucinógeno e é interessante que é xamanismo olha o macaco da noite olha os olhos dele que são necessários justamente para enxergar a noite o xamanismo muitas vezes é uma atividade noturna então o macaco é da noite então isso é muito importante e tem associação com as estatuetas então vocês estão vendo como que nós não temos escrita mas nós estamos lendo a cultura material e chegando a várias hipóteses para que serviam esses objetos ele também tem o nariz vocês estão vendo o macaquinho tem o nariz destacado então possivelmente são instrumentos xamânicos utilizados pelos pajés em rituais de xamanismo sobretudo para contactar os seus ancestrais eu vou passar essa passagem tá gente se vocês me permitirem me desculpe para eu adiantando vejam aqui nós temos uma coruja outras estatuetas essa tem em forma de chocalho se você balançar ela tem umas pedrinhas dentro nós fizemos até raio-x dela no raio-x apareceu a pedrinha dentro e vejam que é uma coruja com esses traços do supercílio da sobrancelha coruja animal noturno a coruja consegue enxergar quase 300 graus né a visão é importante durante a noite olha que interessante que é bonito o xamanismo é uma arte da visão de olhar para além então são animais específicos não é qualquer animal que pode ser representado no xamanismo é o macaco é a coruja animais noturnos tá outros tantos animais um falcão golfinho arraia né então o leque de representações de animais é muito grande eu gosto muito dessa que foi cedida pela professora Ana Roosevelt vejam no centro tem uma os olhos vocês conseguem ver os olhos são os olhos de forma de escorpião aqui em cima Denise Chan fez o desenho né o olho escorpiônico é o olho que tudo vê é o olho que tudo enxerga né então é muito importante isso no no xamanismo algumas estatuetas tem a genitália à vista elas são mulheres tá a da esquerda é muito interessante muito bonita vocês veem que geralmente ela tem um bracinho e ela coloca esse bracinho na barriga e tem um umbigo elas são um pouquinho gordinhas elas lembram uma mulher grávida tá inclusive essa aqui essa mesma aí embaixo a gente pode ver o ânus isso é muito raro de ser encontrado na arqueologia brasileira essa representação e esta outra vocês veem ela também tá um pouquinho gordinha esta é muito linda ela tem os seios inclusive né e ela também tinha uma diadema um penacho vejam aqui só que desapareceu no registro arqueológico ou era de material perecível ou era um pedacinho de rolete de aplique de cerâmica que caiu tá é me desculpem vou voltar aqui essa imagem por quê o que tem a ver a mulher com essas sociedades aí também é interessante para os alunos que estão estudando né iniciação científica vejam a mulher geralmente está associada a fertilidade por que a fertilidade em algumas épocas do ano os homens plantavam os seres né os homens plantavam e mulheres milho a mandioca em alguns períodos do ano elas proliferavam então tinha momento para plantar e para colher então essa geração de produção essa abundância da reprodução ela é uma metáfora da mulher né enquanto que a mulher tem a condição de reproduzir de gerar um filho a terra tem também a condição de gerar as plantas então a associação da mulher com as plantas é muito forte muito bonito também né são metáforas que eram utilizadas sociedades que tiveram o uso de mandioca e milho e fizeram agricultura possivelmente elas vão representar estatuetas femininas também né como metáfora da reprodução para a professora Ana Roosevelt é interessante que ela fez um livro muito importante na ilha de Marajó muitas dessas imagens que eu mostrei para vocês são parecidas com as da ilha Marajó elas acreditam a Ana Roosevelt acredita que para além dessa fertilidade era uma sociedade matriarcal ou seja a grande quantidade de representação de mulheres em detrimento da de homens significam que eram sociedades governadas por mulheres e não por homens sociedades em que a mulher teve uma uma importância muito grande chegando até mesmo a governar essas aldeias isso é muito importante também e eu também para falar um pouquinho das teorias que eu não uso muito o conceito que vocês tanto gostam os alunos de representação do Chartier porque eu gosto mais do conceito de agência do Alfred Gell que é justamente o que? Ela não representa a mulher ela é a mulher esses artefatos são chamados são concebidos como artefatos corpos eles são os corpos então nós estamos lidando com a própria figura do personagem em si não a sua representação ela é isto ela não só representa eu gosto muito disso mas estatuetas masculinas quase não temos eu acho que essa é a única que nós temos ainda não sei se é mas parece se vocês observarem embaixo tem um botoque que os índios geralmente colocavam no queixo não tem betá pode ser que seja uma representação mais masculina mas é uma das poucas que nós temos e eu quero falar um pouquinho dos murakitans que foi um dos maiores achados que nós tivemos um murakitans são pedras verdes que estão envoltas a várias lendas nós não temos ainda um consenso para que elas serviram existe uma grande discussão antropológica arqueológica não sabemos muito bem mas eram sapinhos pequenininhos que eram utilizados agora como amuletos eles têm furos laterais o que indica que eles eram pendurados no pescoço como eles são feitos de jade, nefrita que não existe nessa região o professor Marcondes diz que tem um pouco na região amazônica algumas jazidas nessa região mas elas nunca foram encontradas no Maranhão elas não existem então são pedras raras com uma tonalidade verde porque o verde é uma cor importante para o índio não só aqui mas em todo o continente americano o rei maia quando morria ele era enterrado com uma bolota de pedra verde porque a pedra verde é o símbolo da vida e significava que ele não estava morto ele estava vivo no outro plano nós não sabemos se tinha o mesmo significado mas a pedra verde esses muraquitãs feitos de pedrinha que geralmente são sapos eles eram eles eram comercializados e eles faziam parte da Amazônia o primeiro a encontrar foi o Raimundo Lopes na estearia em 1919 ele encontrou três que estavam no Museu Nacional e duas semanas antes do Museu Nacional pegar fogo eu e o professor André Pru estivemos lá nós ouvimos manuseamos tiramos fotos e estamos publicando essa peça porque ela nunca foi publicada ela merece nenhum destaque porque com um incêndio esse material se perdeu então nós conseguimos ver duas semanas antes esse muraquitã que está lá no Museu Nacional e que também faz parte das estearias então esses são os muraquitãs nós encontramos um na estearia da Boca do Rio é o primeiro muraquitã encontrado depois dos trabalhos do Raimundo Lopes portanto depois de 100 anos o ano passado nós encontramos este muraquitã ele não foi encontrado em 2019 ele foi encontrado em 2014 mas passados 100 anos é o único muraquitã que restou das estearias vocês podem ver que ele tem uma forma humana também um pouquinho diferente dos outros mas a forma de sapo sobretudo no dorso e na parte das pernas embaixo eles continuam então a gente vê que era um sapo e ele tem duas anteninhas ou um suporte na cabeça um penacho uma coroinha alguma coisa que distingue a peça na sua cabeça e os olhos quadriculares e nós publicamos este artigo com vários professores químicos geólogos na revista do Emílio Geld também porque foi um achado muito importante nós interpretamos o muraquitã pode ser uma visão um pouco androcêntrica como pingentes usados pelos caciques pelos governantes porque essa pedra é rara ela é difícil de ser achada mas por exemplo Barbosa Rodrigues o naturalista também já dizia tive a ocasião de estar com uma velha tapajosa em Santarém e nela vi pela primeira vez em seu pescoço um grosso muraquitã que guarda com uma relíquia e diz ser boa para a dor de garganta disse-me ela que em certa época do ano partiram alguns companheiros para o Amazonas e traziam esse enfeite vejam que interessante ela tinha um prestígio importante na região amazônica e esses povos compartilhavam era um bem de prestígio não era de fácil obtenção e possivelmente era um objeto que não era compartilhado por todos é interessante também a Ana Roosevelt diz que ela já dentro de uma posição mais feminista ela acha que não eram pingentes usados pelos homens embora nessa citação do Barbosa Rodrigues fala que as mulheres também usavam mas a professora Ana Roosevelt acha que eram usadas como presílias a gente vê aqui um artefato que é uma estatueta feminina e na cabeça dela lá em cima vocês conseguem ver os sapinhos então a Ana acha que a Ana Roosevelt acha que esses sapinhos eram colocados na cabeça como uma diadema ou então como uma presilha então é interessante a teoria de novo dependendo da sua orientação se você trabalhar com gênero possivelmente você vai fazer essa abordagem que podia ser usada pelas mulheres ou então se você tem uma outra abordagem você vai dizer que eram colares masculinos e essa imagem foi tomada da Denise Gomes que é uma arqueóloga também que trabalha com o tema para ir terminando material lítico nós encontramos bastante também nos sítios arqueológicos correspondem a machados pontas de flecha inclusive lâminas de machado com um cabo a madeira é um machado também raríssimo na arqueologia brasileira porque por causa da preservação como eu havia explicado para vocês e alguns instrumentos de madeira que nós encontramos do lado esquerdo aqui a gente vê essas agulhas que mostram que eram usadas para fazer o fuso inclusive dá para ver o furinho dela aqui nós temos dois cabos de machado em cima e embaixo e do lado esquerdo na parte superior um possível remo que foi preservado para responder rapidamente não quero já passei eu acho do tempo por favor Edson me avise aqui se já tiver o tempo estourando quero dizer o seguinte retomar a pergunta por que viver dentro dos rios e lagos tem a questão da moradia para se preservar contra os inimigos como eu disse mas também tem a questão dos alimentos quando a gente vai trabalhar nesses locais conforme a gente vai nas canoas os pescadores vão remando e vão pegando os peixes e jogando na canoa como vocês podem ver aqui a região é caracterizada pela alta viscosidade tem muito peixe muito peixe possivelmente eu penso que estes povos indígenas estejam vivendo dentro dos rios também como uma forma de obter mais rapidamente o recurso alimentar eles já estão lá é mais fácil pescar é uma das teorias que eu acredito para além da 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 teoria de de proteção e também isso é muito importante o que eu quero dizer aqui que é uma das que o que a pesquisa pode trazer para o futuro historicamente falando nós temos no Maranhão dois grupos dois troncos linguísticos predominantes Tupi Macroger Tupinambá muito claro os Tupinambás os senhores do litoral que inclusive estiveram no Maranhão Cláudio da Beville fala muito disso e mais para o interior os povos Macroger que predominam também hoje no Maranhão que são os famosos Timbira estudados pelo Curtinimu Indajú etnógrafo muito importante os Canela os Guajajara os Gaviões ou Gavião dependendo da abordagem antropológica pode ser usado também no singular os Gaviões ou os Gavião os Canela os Timbira esses povos são Macroger e os povos Tupi como os Guajajara que estão aqui na região os Capor Urubu então só temos dois uma ampla família linguística mas em dois troncos a pesquisa das Estearias mostra que os índios que habitaram essas regiões da Baixada eles não eram nem Tupi e nem pertenciam a um tronco Macroger porque a cultura material é muito diferente a forma de habitar é muito diferente então essa pesquisa a parte que eu mais gosto e que ainda está estou construindo é que ela pode trazer à tona outros índios outros povos indígenas de outras famílias de outros troncos linguísticos que não existem mais no Maranhão ou seja para além dos Tupi e dos Macroger é muito provável que existiram outros troncos linguísticos no Maranhão quem são eles para onde eles foram essa resposta ainda vou ficar devendo a vocês todos os dias quando eu durmo eu fico pensando bastante nisso para onde que eles foram eles foram embora eles foram embora para onde por quê o que aconteceu com eles quem eram eles então a pesquisa em cinco anos já avançou bastante essas outras questões eu tenho algumas suposições mas ainda não posso dizer porque são hipóteses um pouco remotas mas a pesquisa caminha nesse sentido saber quem eram eles de que tronco linguístico pertenciam e sobretudo por que foram embora por que colapsaram o colapso acontece ao mesmo tempo isso é interessante todos os sítios foram abandonados lá pelo ano de 1100 depois disso nós não temos mais estearias houve um evento muito forte algo muito impactante que fez com que possivelmente eles fossem embora do Maranhão então isso é muito importante porque para além da fonte etnográfica e da documentação histórica na documentação histórica e etnográfica só aparece Tupi e Matrogê a arqueologia pode contribuir de forma muito importante para além que existiram outros grupos que até então nós não sabemos quem são eles rapidamente se o Edson me permitiu só gostaria de fazer tem mais alguns slides que eu gostaria de mostrar o laboratório esse é o laboratório de arqueologia que foi inaugurado em 2014 aqui eu gostaria de mostrar no lado direito na foto de baixo nós temos a ex-presidente do IFAM a historiadora Katia Bogeia que foi uma grande incentivadora do nosso projeto não poderia deixar de mencioná-la e o professor Pedro Paulo Funari também que aparece do meu lado aqui nessa imagem importante arqueólogo brasileiro meu professor quero fazer também um agradecimento especial a ele por toda oportunidade que me deu em estudar e aprender de seu conhecimento aqui no centro nós temos a época o professor o reitor da Universidade Federal do Maranhão o professor Natalino que atualmente continua ele é atualmente o reitor também da universidade e quero mostrar aqui do lado esquerdo a equipe a professora Ana Ruz aqui do lado direito ela esteve aqui no Maranhão duas vezes é colaboradora do projeto de pesquisa das estearias e com toda a vitalidade ainda vai para campo e é um grande prazer trabalhar com ela que foi um grande referencial para mim é a construção de uma amizade bonita é uma pessoa que eu respeito muito talvez a arqueóloga que mais trouxe conhecimento a sua época e o que gerou como produção para os arqueólogos e para a arqueologia brasileira e continua trabalhando com o tema os meus alunos trabalhando no laboratório a gente guardando as peças e as visitas que são muito comuns na nossa no laboratório que é importante os alunos trabalhando a nossa bancada cheia de peças que foi interrompida agora pela covid-19 nós estávamos analisando um último um sítio arqueológico que nós estávamos estudando mas estamos morrendo de saudade de voltar para o trabalho porque tem muito ainda para se fazer e como tem muito aluno um grande incentivo ao PIBIC eu adoro o PIBIC participar do PIBIC é onde surge o pesquisador a semente de tudo é no PIBIC porque quando o aluno começa logo quando o aluno entra na universidade eu falo você tem que se aproximar do professor que tem o tema cujo tema é aquele que você quer investigar no futuro aproxime-se dele e faça pesquisa porque eu gosto do tema quer o nome mais bonito para a universidade que vem da palavra do latim universo nós temos digamos assim uma reitoria e todos os departamentos girando ao redor essa organização galáctica que eu acho muito importante e que produz conhecimento a universidade é um local não só de divulgação do conhecimento mas de produção e a gente produz conhecimento através da pesquisa e por isso que eu gosto primeiro seminário online de pesquisa histórica a pesquisa é uma palavra importantíssima na formação de todos nós que nos dedicamos ao ensino e também vem a pesquisa propriamente dito é lá que ela aparece é lá que ela se desenvolve então eu gosto muito do PIBIC incentivo os meus alunos a participarem do PIBIC aqui em cima a premiação que nós já ganhamos um prêmio muito orgulho dos meus alunos eu gosto bastante e aqui embaixo as visitas o laboratório está aberto a visitação da sociedade isso é muito importante trazer a universidade a sociedade para dentro da universidade alunos visitam o laboratório do ensino médio fundamental de outras universidades indígenas também visitam o laboratório professores convidados isso é muito importante que vou falar no finalzinho sobre o fomento a pesquisa para falar desses professores e também a atividade no campo quando a gente vai para campo a gente sempre faz palestra para os alunos a gente leva os livros sorteio para aqueles que a gente consegue dar quando tem mais exemplares fala da pesquisa eles se interagem é muito importante a participação da comunidade no trabalho de campo arqueológico porque são eles que vão levar a tua pesquisa também adiante isso é muito importante nesses cinco anos de projeto das estearias nós produzimos alguma obra essa foi a primeira com a nossa corujinha xamânica a escrita e o artefato como textos que foi organizado por mim e pelo meu colega da Universidade Estadual do Maranhão João Gouveia fizemos um tipo de uma cartilha com os primeiros passos do trabalho arqueológico nessa cartilha a gente vê todo o trabalho dos alunos trabalhando com os microscópios com as lupas fazendo análise do material e por fim o projeto um projeto maior com dois livros que tem quase mil páginas da página esquerda fruto de vários colegas que pesquisaram o tema que eu trouxe para o Maranhão com fomento como eu disse para vocês o fomento é algo muito difícil de se conseguir mas é muito importante para a pesquisa porque sem ela nós conseguimos trabalhar e desenvolver o trabalho então vários colegas que vieram de São Paulo de vários estados aqui mesmo do Pará e puderam contribuir para o estudo das estearias então nós avançamos muito do lado direito eu dei esse título porque é decolonizante eu adoro que é a civilização eu chamo de civilização lacusto do Maranhão esses povos que viveram nessa região então esse é um produto de cinco anos de pesquisa que foi com muito gosto depois eu quero fazer uma doação viu Edson à universidade quero para vocês terem um exemplar para que os alunos possam consultar essa obra com muito prazer eu quero fazer isso é uma coisa que nós fazemos nós enviamos os nossos livros para as instituições públicas também privadas do Brasil não só para divulgar o trabalho mas também de uma maneira de retribuir à sociedade o investimento e o fomento que é investido na pesquisa aqui é a última foto que eu tenho do laboratório antes da pandemia a gente estava analisando esse material do lado esquerdo quero mostrar a vocês alguns índices né o que é mais importante para mim aqui para a comunicação para a nossa conversa é iniciação científica até agora já foram 37 trabalhos de iniciação científica nos 5 anos de projeto o que é muito importante 3 pós-doutorados já também o que dá muito orgulho para a gente e isso me deixa bastante feliz aqui eu não vou falar o nome de todos tá bom mas as pessoas agradecimentos é sempre algo um pouco difícil porque não é difícil colocar todos mas eu quero agradecer a todos que participaram desse projeto que mudou a minha vida né eu que no começo disse que estudava só os maias e que cheguei aqui no Maranhão que estava procurando o bastião assim no sentido de querer fazer campo mal sabia eu que ia encontrar essa grande preciosidade um grande privilégio eu sou muito feliz muito contente por ter encontrado as literarias né então aqui eu só estou mostrando as pessoas que fizeram parte e que fazem parte desse caminho e esses órgãos de fomento é muito importante a FAPEMA que é um órgão de fomento aqui no Maranhão que praticamente financiou quase todas as nossas pesquisas tem que ter um agradecimento especial CRPT também quero fazer um agradecimento especial ao IFAM ao Departamento de História do qual eu sou parte ao Programa de Pós-Graduação em História Social do qual eu sou parte o Laboratório de Arqueologia também que eu sou o coordenador aos meus estagiários quero também fazer uma menção ao Hélder Belo de Melo que é um museólogo do LARC que tem contribuído muito também com os nossos estudos trabalha no LARC também quero mencionar a Fulbright que graças a ela graças a esse fomento me possibilitou ir aos Estados Unidos onde eu pude pesquisar materiais amazônicos nessas instituições né porque nós também precisamos brasileiros nós precisamos frequentar esses locais muitas dessas peças né que são que vieram no Brasil estão espalhadas pelas instituições no mundo todo então é importante que nós brasileiros também ocupemos esse espaço né que nós estejamos nesses lugares para poder fazer a pesquisa e trazer para o Brasil aqui uma rápida bibliografia que eu não vou comentar obviamente mas eu vou deixar aqui para depois vocês consultarem se tiverem alguma dúvida vocês podem escrever para mim o meu e-mail é este altar de sacrifícios tem o site do laboratório gostaria que vocês pesquisassem e olhassem e vissem a nossa pesquisa lá por gentileza ainda está um pouquinho desatualizado mas nós vamos atualizar tem bastante informação espero que vocês gostem visitem por favor aqui embaixo tem um repórter mirante que fizeram uma matéria conosco de meia hora da TV local e que ele foi a campo eles foram a campo conosco fizeram filmaram a gente escavando a gente no lago os alunos falando é só meia hora muito bonita a reportagem mostrando as estearias tá e por fim quero agradecer a todos todas todo mundo que assistiu a palestra foi uma grande honra compartilhar esse momento com vocês porque falar disso divulgar esses trabalhos na verdade é um grande privilégio porque nós estamos falando e eu retomo a memória esses povos não existem mais eles desapareceram mas eles podem ser lembrados enquanto memória a partir da cultura material então nós estamos falando deles agora eles não existem mais mas eles existem enquanto memória muito obrigado e cuidem-se contra a Covid-19 professor Alexandre eu estou aqui encantada com o seu trabalho quero parabenizá-lo eu recebi blocos de perguntas aqui e várias manifestações de encantamento com a sua pesquisa eu tive uma experiência com um campo no Pantanal e lá nós temos os aperos um tipo de ocupação para construir estratégias para sair desse alagamento então áreas extremamente alagadas são estruturas totalmente diferentes dessas estruturas que você pesquisou de fato a diversidade dos grupos indígenas no Brasil é uma coisa que a população na sua grande maioria não conhece e a trajetória desses grupos indígenas o conhecimento é que vai fazer trazer uma valorização maior para os grupos atuais e um respeito por esse passado então é de grande contribuição o seu trabalho eu agradeço muito e é contagiante perceber o seu entusiasmo com essa pesquisa e para a gente que faz pesquisa arqueológica cada caquinha acaba virando um filhote da gente e é realmente uma satisfação muito grande eu fiquei curiosa professor com uma questão primeiro você mostrou as áreas vou fazer as minhas perguntas aproveitadas a minha condição de mediador aqui algumas curiosidades aqui você colocou as estações e as áreas e os momentos em que esses sítios eles ficam secos então você tem acesso a esse material essa condição de períodos de seca e de alagamento vocês conseguiram chegar a informação de que isso também acontecia naquele momento ou eram áreas que ficavam o tempo tudo alagadas eu já te respondo eu vou fazer só mais uma é uma outra coisa que eu fiquei curiosa como está em áreas de rio e você tem a correnteza se há uma dispersão desse material em função da hoje a gente quando trabalha em sítio que passou por um arado a gente fica nessa preocupação se o arado também promoveu o deslocamento do material e de que forma isso impacta o sítio de que forma que esse as correntes desse rio eles impactam aí ou transportam esse material de alguma forma se isso interferiu na preservação do sítio essas são duas perguntas minhas e na sequência eu faço as perguntas em bloco dos ouvintes nossos hoje ótimo as condições climáticas e também as condições limnológicas que tem a ver com a formação do lago elas são iguais ao período em que eles viviam então praticamente faltam estudos ainda também nós temos alguns estudos mas faltam ainda estudos da formação mesmo do próprio registro da formação dos lagos ainda faltam esses estudos mas com alguns limnologistas com quem eu conversei praticamente eram os mesmos era a mesma condição fisiográfica ou seja eles estavam vivendo naquele mesmo ambiente o que para mim me causa muito me causa um grande estranhamento no sentido teórico da pesquisa porque veja se na época da seca eles estão vivendo lá tudo bem não temos problema tanto com a água mas na época que chove se o índice do lago chega a sete metros sete metros então os troncos de árvore tem que ter no mínimo uns quinze metros isso dá um trabalhão cortar as árvores colocar no fundo do rio e construir uma aldeia em cima na época da cheia porque são moradias permanentes isso nós não temos dúvida são moradias permanentes agora precisa muito trabalho como ainda nós não temos essa resposta vão precisar mais estudos mas se eles se o nível da água era igual nesse passado que não é muito remoto 1200 anos então eles estavam morando numa área muito alta mas por outro lado quando eu mostrei para você o pé de IP um IP chega a 30 metros de altura então pode ser que eles estejam selecionando essa árvore não somente pela dureza da madeira mas também pela altura que ela tem mas isso me incomoda um pouco Gislaine eu não sei se eles estavam morando o que eu quero eu tenho algum eu estou trabalhando com alguns professores de outras universidades a gente está tentando ver se nesse período o que deve ter acontecido deve ter acontecido algo nesse ano 800 e mil talvez o nível da água não era tão alto talvez essa região sofre muito com El Ninho também pode ser também que durante o ano 800 e mil o nível tenha aumentado um pouco e eles tenham ido embora pode ser mas ainda nós não temos evidências eu acho que pode ser ou então eles realmente estão vivendo a 15 metros construindo essas grandes habitações porque se você lembra naquela imagem do Zoaral o Aral praticamente o Esteio tem 2 metros da Rente antropologicamente pensando 15 metros é algo muito alto mas é o que nós temos para agora pode ser que no ano de 800 mil tenha havido alguma mudança um pouco mais climática tenha aumentado um pouco o nível da água mas para isso ainda nós temos tem um colega meu junto do Pará um professor do Pará e um professor da Alemanha ele veio nós coletamos algum material e está sendo usado na tese de um aluno dele então talvez a gente vai conseguir saber se realmente era o nível que era assim ou não era e com relação ao contexto tem um pouco de dispersão mas não é muito sabe por quê? porque os objetos estão na lama então tem uma tem uma como como esses esses rios eles estão muito assoreados o que acontece a areia a água acaba trazendo a areia e a terra então deposita então esses objetos estão no fundo do leito do rio alguns claro a a água leva né mas não mas também a correnteza não é muito forte leva naturalmente espalha mas a grande maioria está concentrada nos núcleos é interessante que só tem cerâmica no esteio você tem que tomar cuidado porque você está andando no sítio a água está no rio aí se você sair da área do esteio você cai num buraco de cinco metros e tchau nunca mais se encontra então o material está depositado está meio que fossilizado arqueologicamente falando ele está nessa lama acaba preservando aí esse material bacana muito obrigado as perguntas do pessoal que está nos assistindo é a primeira eu vou falar é um bloco de três perguntas tá é a Márcia Ferreira ela pergunta qual a sua opinião sobre o dia do índio se ajuda na conscientização nacional a importância dessas nações nativas ou ao contrário por promover generalizações essa é a primeira pergunta tem um comentário de uma amiga sua Adriana Tavarego Tavarego ela diz sua amiga Adri que tanto te admira você e a história parabéns a ler por mais esse dia é uma pergunta do Elton Pereira ele pergunta se já tem se existe uma acho que aqui você chegou a responder no final se tem uma noção de qual o grupo linguístico pertence né você colocou falou um pouco sobre isso ao final essas são eu vou fazer mais um que uma foi só um um cumprimento não foi uma pergunta né a Ione Castile pergunta não ela faz uma afirmação que na Bolívia Amazônica também tem esse tipo de construção vou deixar essas duas perguntas então se o dia do índio ele promove a conscientização ou não e se há noção desses grupos linguísticos pertencente a essa esses grupos que você pesquisou aí na região tá bom muito obrigado olha quanto ao dia do índio eu vou fazer uma alusão aos meus sobrinhos que eu falei no início da apresentação um dia eu os vi né na escola e chegando em casa com a carinha pintada e com o penacho e nós enquanto professores nós sabemos que essa visão ela precisa ser combatida né porque o índio pela própria apresentação que vocês que eu pude passar pra vocês a complexidade indígena é muito maior do que isso né então primeiro que não existe um índio o índio é o nome que foi dado é aos a grande gama e ao grande conjunto de povos de diferentes culturas etnias maneiras e visões de mundo todos eles foram concebidos como um índio imagina a grande pluralidade né um índio uma imagem de um índio não define o índio né porque nós temos uma pluralidade muito grande do fenômeno indígena isso é isso é importante então quando nós quando os professores por isso que é importante né isso chegar à sociedade e que esses professores também revejam essas posturas porque a criança já aprende errado né porque quando você mostra o índio daquela maneira você está mostrando um índio estereotipado né um índio que pesca que caça que dorme né aquela ideia totalmente colonizante e do colonialismo e que nós historiadores nós devemos combater essa ideia ela não predomina porque é uma ideia muito estática do índio o índio é muito mais plural do que isso eu estou dizendo eu acabei me esquecendo de dizer pra vocês na apresentação aquele muirakitã que eu mostrei ele é fruto de um comércio de longa distância esse zin esse jade esse material ele só existe de uma maneira mais forte dizendo na região do Caribe das Antilhas então esse esse jade está vindo dessa região do Caribe das Antilhas então nós estamos falando de povos que assim como os egípcios quando eu mostrei aquela imagem então é necessário que os professores vejam esses índios também no mesmo patamar né como povos originários mas como povos com uma gama de cultura riquíssima e apresentá-los nesse dia como se apresenta no dia do índio é reduzi-lo a uma imagem muito pequena do que realmente esses povos representaram então no dia do índio já que o dia existe eu acho que os professores podiam fazer uma reflexão mais plural né de quem é de quem são esses índios o que que eles representam né e pra própria formação da nossa sociedade muitos 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 dos nossos traços estão dormir em rede aqui no norte nordeste é uma prática comum é uma prática indígena né dormir em rede é uma prática indígena a farinha é um alimento indígena eles estão aí né então reduzi-los a essa imagem eu acho que é uma visão muito colonialista e enquanto historiadores e estudantes nós precisamos ultrapassar isso e sobre a que povo pertence essa é a pergunta que eu faço todos os dias antes de dormir eu eu acho que eu sei mais ou menos depois de cinco três anos pesquisando mas eu não gostaria ainda de arriscar porque é uma hipótese mas não são povos tupi e não são povos g isso embora algumas cerâmicas indiquem é um contato com os povos tupi mas eles não são tupis e também não são povos do tronco são outros tá é bacana o trabalho que vocês estão fazendo também com a comunidade né professor essa retorno para a comunidade com esses dados para ir desmistificando também né a pesquisa arqueológica o resultado ele leva aí um tempo para chegar lá nos livros didáticos para os professores do ensino médio fundamental ter acesso e se a gente faz essa interlocução com a comunidade e leva esses resultados a gente antecipa um pouco e ajuda nesse processo de construção de uma nova imagem né sobre esses grupos indígenas né sim inclusive por exemplo hoje já tem em alguns livros por exemplo a a Serra da Capivara importantíssimo né a atividade do homem americano exatamente aquela teoria do Clóvis né que é uma teoria também que os índios né a origem do homem é nos Estados Unidos não nós temos também uma antiguidade grande inclusive inclusive a o sítio arqueológico né mais antigo um dos mais antigos está no Brasil Monte Alegre né que foi escavado também pela professora Ana Roosevelt que são os sítios dos paleoíndios né e que não tem a ver segundo ela com a cultura Clóvis dos Estados Unidos então ao mesmo tempo que os Clóvis estão ocupando os Estados Unidos nós temos uma cultura diferente aqui na região amazônica e outra coisa importante também que eu gosto de falar quando a gente fala da civilização né e o surgimento da agricultura e essas coisas todas né a gente fala que a civilização surge lá no Levante lá no Crescente Fértil há 10 mil anos né e a gente sabe que a cerâmica as mais antigas cerâmicas do mundo né estão nessa região no Japão e também aqui na Amazônia a Amazônia tem a cerâmica mais antiga no mundo claro que se discute se ela era usada para agricultura ou não a maioria pensa que não mas o que eu quero dizer que esse fenômeno da criação dos artefatos né da criação desses artefatos não são somente no mundo no velho mundo no mesmo tempo do Levante né os povos amazônicos já estavam aqui há 10 mil anos não foi só no Crescente Fértil a Amazônia também foi um Crescente Fértil isso é importante deixa eu fazer mais uma leva de perguntas aqui o Douglas Carneiro ele quer saber qual a diferença de fazer uma pesquisa arqueológica no Brasil se comparado com as suas experiências né de pesquisa arqueológica no exterior o Gerson ele parabeniza pelo trabalho né da importância da pesquisa a Karen Costa também faz uma comentário sobre a importância do seu trabalho o quanto isso contribui para a história indígena do país estou tentando não me repetir aqui professor porque tem algumas perguntas que estão tudo bem só estou dando uma olhadinha aqui para poder fazer essa triagem o pessoal ficou bastante curioso com qual etnia pertencer ao grupo é o que tem tirado o seu sono né professor se for souber nos monte a notícia está todo mundo curioso ah ótimo pode deixar quem sabe eu não vou apresentar um trabalho eu conheço Goiânia já estive em Goiânia participando de um evento de arqueologia há alguns anos quem sabe não volto aí seria um grande prazer está a gente lá na cidade de Goiás conhecer o núcleo de arqueologia o professor Pedro esteve lá conosco em 2016 fez uma palestra fez uma visita ao núcleo foi bem bacana então estendo aí o convite que ótimo muito obrigado o Jonathan Reis ele para você falar um pouco mais sobre esse aspecto religioso né desses grupos uma pergunta bem complexa como que você avalia o futuro dos grupos indígenas no Brasil diante desse cenário que nós estamos vivendo no governo federal e ataque à cultura desses grupos deixar até aqui então a pesquisa sua fora do país e aqui dentro do Brasil uma avaliação sobre isso e essa valorização ou avaliação do futuro desses grupos indígenas no país bom quais são as diferenças do Brasil estudar no Brasil ou estudar no exterior você fez pesquisas em outros outros sítios né no México e agora fazendo as pesquisas no Brasil quais as as principais diferenças as similaridades o que é a sua percepção nessa pesquisa em diferentes países olha no Brasil nós temos como você sabe né Gislaine já vários cursos de graduação em arqueologia então o aluno que se interessa eu acredito que já há muitas opções para o estudo da arqueologia no próprio país um pouco diferente de algumas décadas né em que nós não tínhamos o curso com relação ao exterior o que eu posso dizer é o seguinte sempre é importante né a gente fazer conexões com o exterior porque isso enriquece bastante o nosso currículo enriquece também a nossa bagagem cultural eu acho que é muito importante estudar não só em vários estados do Brasil mas também no exterior a vantagem do exterior muitas vezes é o dinheiro que eles têm mais que a gente e também os equipamentos né porque como você sabe lá nos Estados Unidos por exemplo que eles grande parte dos arqueólogos são da linha processual que é aquela arqueologia muito fundamentada nos equipamentos tecnológicos né por exemplo a professora Ana Roosevelt veio fazer utilizar equipamentos em Marajó que não existe na década de 80 de referenciamento né então eles têm esses equipamentos e essa parte tecnológica eles estão assim à frente né porque apesar da crise que eles estão vivendo também do governo eles têm muito mais recursos é muito mais fácil né e como você sabe e como eu também apresentei a arqueologia é cara né uma datação você manda fazer 700 dólares então assim a gente precisa da datação porque a gente tem que saber a idade do sítio né e não é só uma uma datação confiável né uma sequência uma sequência cronológica confiável depende de várias datações é caro então ele tem essa vantagem agora se eu pudesse dar uma sugestão assim o que que eu faria eu faria uma uma graduação no Brasil também faria um mestrado e aí o doutorado eu já começaria a fazer uma boa switch a explorar outros não precisa ser Estados Unidos pode ser Espanha um país de língua espanhola Argentina eu gosto muito da Argentina eles estão bem avançados na questão teórica mas é muito importante sair do Brasil para fazer um estágio de um mês dois meses uma parte da formação é importante sair do país né sobretudo agora para mim a gente que já é professor de universidade já passou por tudo como se fala com os perengues né aquela aquela trajetória difícil eu acho que é importante nós visitarmos esses centros com pesquisa que tem material arqueológico procedente do Brasil sim esse foi a maior coleção uma das maiores coleções marajoadas está no Penu na Filadélfia isso aqui está incrível você vai na Alemanha esse material do CUT também está todo está na Dinamarca está na Noruega você vai nos museus ingleses não é muito difícil você manda uma carta faz aquela tradução eu acho que é importante para o aluno para quem tem estudar arqueologia eu acho que é importante você ir para o exterior nesse aspecto participando da escavação a UOC que é a nossa que é a Organização Mundial de Arqueologia sempre tem abertura de campanhas que a gente pode participar o problema é que na minha época também eu tinha mas eu não pude ir porque eu não tinha dinheiro a gente é aluno mas a gente pode tem maneiras eu sempre falo para os alunos tem que correr atrás a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos dos objetivos que a gente consegue então eu acho que é Brasil nós temos bons cursos ótimos cursos e depois tentar fazer essas conexões internacionais que é importante para a gente levar o nosso trabalho fora e pesquisar esses ambientes mais dentro dessa linha desse colonialismo que eu falei várias vezes no decorrer da pesquisa e sobre a questão indígena atual é muito difícil os pobres originários eles vêm sendo perseguidos desde quando os europeus chegavam por isso que nós temos que abolir do descobrimento não houve um descobrimento o Brasil foi invadido os índios foram massacrados e continuam sendo massacrados até hoje e estão numa situação muito difícil com a Covid-19 sobretudo isso historicamente explicando quanto os índios no México por exemplo a varíola dizimou 90% da população depois que os europeus chegaram então tem a doença tem vários fatores e também deixo uma dica para o México que é um país muito interessante mexicanos são muito receptivos tem muitas campanhas de sítios arqueológicos e estudar no México vou falar rapidamente enquanto posição também pessoal foi muito bom porque o meu grande sonho quando eu era adolescente jovem eu queria entrar estudar arqueologia e eu queria fazer estudar o México estudar as pirâmides e aí eu quero falar se você me permitir Gislaine rapidamente a minha professora aí como um professor pode transformar a nossa vida eu me lembro quando eu estava na ensino básico 10 anos 11 anos antiga quinta série primeiro ano do fundamental eu me lembro que a professora falou hoje nós vamos estudar os índios abre o livro abre o livro na página tal na hora que eu abri o livro eu vi uma pirâmide eu tinha 11 anos eu falei gente uma pirâmide na minha cabeça o que é uma pirâmide e aí isso ficou muito marcado então uma coisa se eu não tivesse aberto o livro naquele dia não tivesse estudado os maias eu acho que talvez a presença do professor na nossa vida é muito importante a educação não existe investimento melhor e mais importante na vida da pessoa que a educação e mais ainda para o pobre a libertação é a palavra de a educação é uma libertação justamente para as pessoas que são pobres nós temos universidades públicas gratuitas importantíssimas eu acho que então eu fui para o México tive uma bolsa do governo federal isso é muito importante dizer em 2003 e fiz uma parte dos estudos de quatro anos que eu morei no México então assim universidade pública investimento do governo isso é muito importante e a educação enquanto libertação eu acho que isso é muito importante para a gente sobretudo para aqueles que são pobres e que querem ter esse espaço essa vivência a gente sabe que vai afunilando que é difícil também entrar na universidade mas é possível não é impossível eu acho que isso é importante bom mas eu não abandonei os maias os maias estão continuam porque eles fazem parte também dessa memória a primeira vez que eu vi a pirâmide de Chichen Itza que é o sítio arqueológico que eu estudei fiquei assim atônito fiquei olhando para ela é um pouco do romance que a gente faz também do nosso objeto que também não vamos descartar completamente é um pouquinho bom ter isso a arqueologia você sabe não é a arqueologia do Indiana Jones que pega o objeto e sai correndo tem que ter o contexto o contexto é a palavra mais importante da arqueologia mas a arqueologia tem um pouquinho de aventura também então acho que isso é importante a gente conseguir correr atrás dos nossos sonhos então estudar no México foi muito importante inclusive para a minha formação agora porque estudar eu vejo uma complexidade muito grande nesses índios que eu estou estudando e ter estudado no México pode me ajudar a compreender sob o ponto de vista teórico essa complexidade que também existe na sociedade indígena do Maranhão e sobre o aspecto religioso eu estou caminhando os estudos mas o que é mais importante é o xamanismo como eu disse essas estatuetas esses elementos da cultura material eles estão mostrando esses transes esses estados de transformação corpórea dos pajés por isso que as estatuetas tem a forma humana e a forma de animal então o xamanismo para quem quer estudar indígena hoje em dia a história indígena o xamanismo ele é muito importante também quero mencionar por exemplo os estudos do antropólogo Viveiros de Castro que é muito importante também para entender essa relação com o mundo dos animais eu acho que é mais ou menos isso não sei se responde tudo sem responder o professor tem uma pergunta do professor Robson ele pede para o senhor falar um pouco mais sobre o conceito de agência em contraposição à representação agência sim pode falar pode falar eu faço tá bom eu acho assim eu penso o seguinte outra coisa muito importante para a gente para os alunos é a liberdade universitária e acadêmica todos os meus alunos eu sempre falo eles são livres para escolherem e para traçarem os caminhos eu acho isso importante e a teoria é uma das partes que eles acham mais difíceis os alunos é difícil eles sentem muita dificuldade em enquadrar o objeto de estudo na teoria e realmente é nós sabemos que é e dentre as teorias por isso que eu comentei na palestra o Chartier é muito utilizado no meu conceito de representação eu também já usei eu acho importante e não critico eu acho importante quem sou eu para criticar o Chartier não é essa a questão para o objeto de estudo que eu utilizo eu acredito que o conceito de agência é muito importante quem cunhou foi o Alfred Gell já tem mais ou menos uns 20 anos e um livro clássico dele que foi traduzido ao português que se chama Arte e Agência e ele diz é justamente isso a representação muitas vezes é um conceito mais estático esses objetos eles estão interagindo conosco eles estão interagindo com o ser humano e eles não são tão estáticos assim então num sentido de nos livrarmos um pouco dessa estática o conceito de agência é importante porque ele traz a transmutação personificada na própria pessoa ou seja quando eu tenho um artefato e esse artefato tem uma cara humana ou esse artefato tem o aplique do animal ele não é só o artefato ele é o artefato corpo mas ele é também o próprio animal que está ali ele é o próprio ser humano que está ali por isso que nós temos que também ter essa ética o cuidado com essas peças elas não são somente artefatos eles são esse mundo cosmológico do qual essas sociedades fizeram parte e estão materializadas nesses objetos por isso que eu gosto de dizer quando eu mostrei aquela estatueta da mulher ela não é ela não representa a mulher ela é a própria mulher grávida porque foi esse o sentido que os índios quiseram dar eles quiseram confeccionar a mulher em si grávida então por isso que eu prefiro o conceito de agência que muitos arqueólogos usam grande parte dos arqueólogos que estuda a arqueologia amazônica como a Cristiana Barreto a Denise Chan que já faleceu infelizmente a Denise Gomes elas utilizam esse conceito e também o perspectivismo é muito importante porque esses objetos eles têm vida eles são segundo o Viveiros de Castro o que diferencia um animal uma onça de um ser humano é o corpo a onça é um ser humano igual nós só que o que diferencia é a roupagem a onça é um ser humano que usa a roupa de onça e o ser humano é tal como nós somos então esses animais eles têm um significado muito grande se você observar por exemplo uma rocha uma pedra os aztecas por exemplo tinham a mania o costume de fazer um crânio por exemplo pegar uma pedrinha uma lâmina uma lâmina de corte e eles colocavam um olhinho na lâmina de corte a gente olha ser bonitinho mas por que esse olhinho está fazendo na lâmina a partir do momento que você usa a lâmina ela se torna um agente ela é agência então a lâmina ela tem vida ela não é somente a pedra que serviu para cortar e degolar a pessoa para ser sacrificada é um instrumento sagrado ela tem vida então a agência ela proporciona isso ela proporciona a colocar o ser humano e essa materialidade mais ou menos equivalentes então quando nós estamos segurando esse objeto temos que ter todo o cuidado nós estamos segurando também algo que tem vida e é por isso que eu gosto do conceito de agência deixa eu fazer mais aqui algumas perguntas o Ayrton Pereira ele quer saber se foi encontrado é é é é é é é é a Danusa Vieira faz uma pergunta interessante ela fala da associação que se faz da figura feminina né a fertilidade e as sociedades agricultoras né é e como que isso se associa aos povos lacúferes né que seriam ela coloca essencialmente pescadores não sei se eram essencialmente pescadores você falou alguma coisa da também de serem hortigultores né mas é essa associação e faz esse questionamento né tá deixa eu tá fechando então o bloco é de perguntas o professor Edson pede para que você fale um pouco sobre esse caminho de formação do arqueólogo no Brasil né é e o que significa lacustre você tocou nesse assunto um pouco na palestra e está pedindo para retomar então tá ótimo muito obrigado Gislaine vou falar sepultamento ah isso também era uma outra dúvida que eu tinha eu falei meu Deus será que eles estão enterrando os corpos aqui se a madeira preserva como vocês viram na apresentação com certeza o osso vai preservar numa campanha que eu fiz foi no sítio cabeludo 2016 2017 encontramos alguns ossos fiquei todo feliz inclusive dentes aí cheguei primeira coisa que eu fiz foi mandar para a datação tinha um pouquinho do dinheiro do projeto mandei aí foi uma frustração enorme que eu gastei 700 dólares e a datação deu 50 anos e os ossos depois com uma colega que estudou a fauna com esse material ósseo era de um mamífero não era ser humano ou seja o que aconteceu foi aquilo que você mencionou que é do registro arqueológico possivelmente algum animal morreu veio a enchente e a enchente levou os vestígios para o sítio arqueológico então isso pode acontecer nós temos essa assim como os cupins nós temos um pouco desse problema né então o dente era o dente de um veado e os ossos também eram de um veado recente porque mesmo que desse um animal de 1200 anos já estava ótimo né mas deu de 50 anos então a datação foi recente então eu penso que eles não enterraram os povos lá dentro dos lagos embora a professora Anna Roosevelt acha que um dia a gente vai encontrar múmias lá não sei múmias é corpos humanos preservados como nos Alpes que foram encontrados pode ser na turfa alpina né os famosos homens do gelo foram encontrados ela diz tomara que a gente consiga encontrar mas até hoje eu penso que eles devem estar enterrando os corpos por inumação na terra firme embora eu tenha feito a prospecção eu caminhei na terra firme encontrei alguns sítios que nós não escavamos mas com material possivelmente associado seria necessário escavar esses sítios para saber se eram cemitérios de toda forma eu penso que eles estão enterrando na terra firme e os ossos que nós encontramos dentro dos lagos tinha mas eram ossos de animais e ossos recentes em uma visita também um morador conseguiu tirar uma urna a gente fala para todo ter o cuidado mas acontece você sabe diz Laine foi exumado um grande um grande utensílio um grande vasilhame cerâmico que pode ser uma urna não tinha ossos é um sítio que eu quero voltar e eu quero escavar eu acho que talvez eles estejam enterrando as pessoas nesse sítio aí em terra firme e não nos lagos bom eu falei tanto de lacustre me desculpem lacustre lacustre o tempo todo é o título do livro lacustre lacustre são os lagos diz respeito aos lagos são a civilização lacustre é uma civilização dos lagos porque eles estavam ocupando tanto os rios quanto os lagos às vezes é rio e às vezes é lago porque o rio transborda na época da da cheia como vocês viram naquela primeira imagem não dá para ver o rio e o lago é tudo uma coisa só aí depois vai secando como o rio transbordou formam-se alguns lagos né e nesses lagos também tem estearias nós até agora nós encontramos e reencontramos porque o Raimundo Lopes já tinha encontrado né a maioria das estearias são mais ou menos 18 sítios arqueológicos era muita gente vivendo ao mesmo tempo o que é mais interessante o Raimundo Lopes achava que eles estavam migrando eles moravam aqui depois acontecia algo e moravam lá e o nosso trabalho também mostrou a partir das datações que os sítios são contemporâneos a maioria deles foram foi construído entre 800 e 1000 então era muita gente vivendo ali uma população indígena muito maior que a colonial com certeza tá e a formação do arqueólogo diferentemente da minha época que não tinha ainda graduação só tinha da no Rio de Janeiro né aquela que era privada mas depois vieram outros cursos de graduação hoje nós temos vários cursos de graduação espalhados no Brasil temos no Sul a maioria né tá no Nordeste tem no Norte alguns deles mas não é um empecilho a pessoa pode fazer história pode fazer antropologia né tem até biólogos a nossa formação é muito interdisciplinar e muito ampla né tem estudantes que fazem ciências sociais e depois vão pra arqueologia eu mesmo fiz história então é um campo muito muito vasto né e que mesmo tendo os cursos de graduação em arqueologia necessariamente não é necessário né você pode fazer um curso de história aí você faz o mestrado em arqueologia que já tem vários programas no Brasil também né aí é o caminho que cada um vai trilhar né aí só a vida que vai dizer como que vai ser e com relação a pergunta do feminino isso é uma associação é um ponto teórico né o que eu quis dizer é o seguinte é nós sabemos é uma pergunta muito boa porque já que eles estão vivendo no meio aquático e eu disse pra vocês que uma das funções dessa vida aquática é a obtenção do peixe então com certeza eles estavam comendo se alimentando do peixe isso nós não temos dúvida mas também eles eram horticultores porque eu não mostrei pra vocês mas nós encontramos um dos artefatos que nós mais encontramos são os assadores são é um objeto né cerâmico plano como se fosse um assador de pizza né feito de cerâmica em que eles usavam né pra moer e pra ralar a mandioca os assadores são um achado diagnóstico de articultores e a gente acha muito deles então além de pescar eles estavam é plantando também né e é um pouco daquela ideia voltando né do índio o índio não pesca só né voltando àquela pergunta inicial do dia do índio né o índio pesca o índio planta ele faz manejo a floresta amazônica é o manejo indígena as castanheiras as palmeiras açaí tudo isso é uma criação indígena a floresta amazônica ela foi inteirinha manipulada é interessante que a gente hoje destrói a floresta pra plantar pra fazer pasto pra acabar com a floresta né isso é um grande problema que os indígenas enfrentam hoje as suas terras indígenas são invadidas pra produção pra retirar madeira e pra pasto que são terras improdutivas nesse sentido né pra você criar pasto pra alimentar o gado né é uma coisa que né a pecuária é um grande problema também pras terras indígenas mas o índio ele poderia destruir uma floresta mas ele construir a outra olha que interessante né o índio destrói uma floresta mas constrói outra floresta como é o caso dos geoglifos né lá na na região de Rondônia isso o professor Eduardo Góis Neves tá pesquisando né é bem interessante que os índios estão todo o tempo manejando a floresta eles constroem a floresta sobre ela mesma tudo que tá na floresta amazônica é manejado né as plantas no começo eram pequenininhas se a gente for ver o milho quando é domesticado antes de ser domesticado o selvagem ele é um grãozinho assim pra ele virar as espigas grandes né mais produtivas tem que ter manejo tem que ter cruzamento né e tudo isso que a gente acha que é recente né essas misturas os índios já faziam os índios foram os grandes construtores das florestas manejavam então o índio teve essa grande importância isso a gente não pode esquecer mas então eles eram horticultores eles também plantavam sobretudo a mandioca e nós temos evidência material né como eu disse é pra isso é interessante que eu gosto só pra pra retomar a gente constrói a história né indígena e qualquer outra porque tem arqueólogo que estuda segunda guerra mundial que estuda ditadura né tem arqueólogo que tá estudando shopping center né então a materialidade é muito importante porque é através da leitura desses materiais que nós chegamos ao social por isso que a arqueologia ela é uma ciência né social nesse sentido porque a nossa grande preocupação é com o construto social eu acho isso muito importante que a gente não pode perder de vista a gente não fica só lá no caquinho os caquinhos são um meio pra gente entender esses povos né né eu acho que que é isso e o feminismo e aí só pra terminar que ela o feminismo a questão do ser feminino e muitas sociedades agricultoras a gente percebe isso né as estatuetas estão associadas com a reprodução né ou seja a mulher engravida tem o filho essa capacidade de gestar de gerir e de dar vida a um novo ser vivo é uma metáfora da agricultura né da terra a terra nada mais é do que a reprodução né a mulher né claro a mulher não é só reprodução não é isso mas ela é a metáfora disso né porque quem reproduz é a mulher então isso é muito bonito é muito bonito porque dentre tantas as funções que nós temos né para a mulher porque o trabalho mais difícil também né quem plantava eram as mulheres né o trabalho da agricultura é dificílimo era feito pelas mulheres então ter essa associação né da fertilidade como vida essa é né agricultura é vida né a gravidez é vida então a mulher é a vida então essa é a metáfora né tudo é o que está por trás de tudo isso é a vida então a mulherzinha a mulher grávida a gravidez é o símbolo de fartura é o símbolo de que tiveram boa colheita de que teve a produção foi boa então é isso que eu quero dizer bem professor eu acho que tá podemos encerrar os blocos de pergunta acho que a gente já explorou você bastante é eu quero agradecer imensamente né em nome da comissão organizadora pela sua palestra pela o entusiasmo com a pesquisa né que você deixa tão evidente na sua fala é isso é um estímulo também para aí os nossos jovens pesquisadores né é eu quero dizer que se precisar de uma voluntária para campo eu estou eu estou à disposição fiquei encantada com os sítios convidadíssima ai fiquei apaixonada esse sítio da água a minha experiência na escavação no Pantanal isso foi lá em 97 com a professora Irma de Bust e a Maria Clara Migliácio e eu tenho tantas memórias foi um trabalho muito marcante né sítios intactos em meio ao Pantanal trouxe e essa relação com a natureza com a água né eu vi as imagens aí nas voadeiras né passando aí por esses sítios é uma experiência só a gente que já viu isso para saber o quanto isso é gratificante né parabéns pelo seu trabalho fiquei muito interessada na biografia depois vou dar uma olhada para a gente poder adquirir lá para o NARC também para a minha biblioteca pessoal fiquei encantada com o seu trabalho e pela repercussão aqui nas perguntas no 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 YouTube ficou todo mundo também tem muitas manifestações de agradecimento e parabenizando pelo seu trabalho né então eu só tenho a agradecer pelo bate-papo nosso tão enriquecedor foi essa noite né eu acho que a gente encerra o evento de uma forma fantástica né com a sua colaboração espero que a gente tenha a oportunidade de nos conhecer pessoalmente e falar um pouco mais sobre essa pesquisa muito obrigado professor eu que agradeço diz oi me ouvindo posso falar um pouquinho me desculpe muito obrigado muito prazer em conhecê-lo está convidada a participar do campo quero enviar enviar um exemplar dos livros para você para o seu laboratório para a universidade já me comprometi com o Edson que farei isso e gostaria de dizer também que eu fiquei muito contente eu gosto muito desse momento porque a pesquisa é cada dia descobrir algo novo feliz né é uma coisa tão feliz porque você não tem nada de rotina né cada dia você descobre algo novo eu acho isso muito importante quero agradecer aos alunos sobretudo né esses que vão ser os futuros historiadores professores que às vezes a gente fica um pouco desanimado né com a pesquisa mas não desistam existe um mundo inteiro e enorme para ser explorado os que estão no PIBIC ainda são mais privilegiados né eu acho que a história é uma disciplina uma ciência lindíssima e eu incentivo né todos a continuarem e também quero agradecer mesmo eles não estando aqui a todos esses povos né que nos precederam mas que de uma forma ou outra estiveram aqui presente conosco né sobretudo na forma de memória aliás a vida né e a história tudo são memória então eu agradeço muito muito a oportunidade e fico muito feliz e hoje meu dia foi muito feliz também por isso muito obrigado Gislaine a todos e a todas que puderam compartilhar esse momento comigo um grande abraço para vocês abraço professor até a próxima até a próxima Tchau Tchau Tchau